Olá, olá pessoas do chat, olá, 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 olá pessoas, olá chat, olá todas. Ai, como é que vocês estão? E aí? Essa tarde que está extremamente ensolarada, você olhou para o céu hoje, Clarice? Olhei, tá, tá um bom céu, um céu bonito, não tá muito quente, tá, tá bem agradável assim. Obrigada, Alec Mizotti, pelos 31 meses, meu Deus, boa tarde para você, você é um lindo, obrigado. Nossa, 31 meses, nem tem tudo isso de mês. Ah, meu Deus, essa roupa de gato, eu preciso dessa roupa. Rafa, Rafa, eu preciso dessa roupa. Ah, ela é de dinheiro normal, de kudos. Ela é de dinheiro, é verdade? Não, então já era. Nossa. Roupinha, roupinha otaku, eu quero. Eu estou descolado, tá vendo? Ainda não, peraí. O Prezair falou, boa tarde, gente. Clarice, o que falar da Dani Noce hoje? Ah, sim, gente. Ah, é, é, vamos, vamos, cara, cadê o Bob? Eu preciso, preciso do Bob. Assim, tá perdendo a graça, o meu Rob, tá perdendo a graça, porque... Tá doendo só. Enfim, não sei, na real. É, agora só dói, de fato. Assim, o Bob, o Yoshi, o Pelux, quando eles acordarem, né? Por favor, entrem. Obrigado, Caio Zabelino, Rafa, você é legal. Ah, eu sou meio legal, na verdade. Obrigado. Dani, Dani, Dani. Dani Noce. Dani Noce superou. Ah, eu acho que ela consegue mais, viu? Olha essas unhas pintadas, Clarice. Não consegue. É, pior que agora não é tão bonita essa roupa, mas tudo bem. É bonitinha, é bonitinha. Compra compras impulsivas, é... É, essa luva é esquisita, eu não sei. É, tem, né, Tomás? A gente... A gente não gera mais conteúdo pro Jogar Blue West. Aqui, agora a gente só fala de assuntos sérios durante lives de Fall Guys. Entendeu? A Dani, foda-se, a Dani... Verdade. A Dani, foda-se, seu TDAH. Caraca, a Dani, foda-se, é bom também. Obrigado, Fanzer, BR, obrigado. Fanzer não é um... 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 Um bicho do... Obrigada. Do Thundercats? Né? Ou é Pantulo? É, eu não sei. É... Não é... Eu não faço ideia. Se você diz... Sim, é muito bonita. É, eu tenho uma dúvida ainda. Eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não sei. Eu conheço o Panzer, que era cheat de GTA V City. Eita! Panzer é um código de cheat. Ah! Um código de cheat, então... Oi, Rafael Lisboa, como você está? Olá, Rafael. Rafael Lisboa, você mora em Lisboa? Obrigado, Torraca, pelos não sei quanto total de quantos meses, mas obrigado pela sequência de os meses, muito obrigado. Sequência de os meses, muita coisa, muita coisa. Sequência, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Você mora... Rafael Quina, você mora... Eu queria morar em Lisboa. Não, mora em Campinas mesmo. Putz, triste. Ah, então, porque sou louro, Rafael Campinas. É... Ah... Obrigado, Heber Xavier. Pelos 11 meses. Gente, vocês são maravilhosos. Obrigado mesmo. Obrigada. Muita gente, muita gente. Mês virou, galera, tá já... Mês virou faz tempo. É? Hoje é dia 8, é. Não, mas virou faz tempo. Mas assim, gente, obrigado. Não. É, né? A Clarice mora no Ceará, não. A Clarice mora nos nossos corações. Ah, Rafa. Ai, recíproco. Você mora no meu coração também. E vocês todos moram no meu coração. Ai, bateu uma corda. Ah, ok. A cisquinha bonitinha. Eu acho que eu queria que a luva é esquisita quando não tá naquela posição, caindo. Mas de resto é bonitinho, assim. Só acho que podia ser, a luva podia ser de outra cor, sei lá. Tipo, ser uma cor lisa e só o laço. As pessoas, elas não testam outras portas, né? Elas só vão pelo seguro mesmo. E tá certo elas. Ai, agora vai poder aqui. É, ué. É o que? Eu que não vou ser boba de ir, de ficar... E se bater numa outra porta, ferrou. Ai, eu não vi. Eu não vi a sua skin. Obrigada. Você tá muito fofo. Eu só vi agora, muito rápido. Eu vou ver melhor de novo. Você tá muito fofo. Obrigada. Eu tô muito futurista. Depois eu preciso responder. Não, a da Innos não mora no meu coração, gente. Assim. Ah, Davi. Assim, né? Sem uma pessoa que não mora no meu coração. A da Innos. Morar? Morar é uma coisa muito igual. Todo mundo faz. Você precisa inovar, porque o mercado está esperando isso. Ter coração é legal, mas se você não pensar com a razão e levar tudo na emoção, você vai ficar viciado em açúcar. Eu não como açúcar. Por que você tem açúcar no final com dois S, amor? A Dani não se desce pela minha privada todo dia. Que horror, Picasso. Desculpa, Davi. Desculpa. É um vício, é um mesmo. Mas como eu mencionei antes, eu tô quase abandonando o hobby, porque tá muito meio que a gente tem que falar mal é a Dona Innos. Era legal quando ninguém falava mal é a Dona Innos. Mas sim, ela tá se esforçando também, né? Meu Deus, não tem... Ah, não, sim. Ela faz de propósito. Não tem ninguém. Será? Não tem ninguém falar, tipo, miga, cala a boca, né, kkkk. Isso porque todo mundo no convívio dela pensa igual, assim. E, tipo, quem não pensa igual, ela já deve ter cortado relações há muito tempo. E aí, ela meio que parece que, porque ela tá sempre, sempre que estoura alguma coisa no Twitter, ela vai no Instagram e fala, ah, essa galerinha do Twitter querendo me cancelar, não é mesmo? Kkkk. E aí, agora pra mim, sei lá, eu acho que ela não tem mais nenhuma relevância. Ela não produz mais nada, tipo assim, ela não tem... Como o Dona Innos seria lembrada se não falando merda e o Twitter reagindo porque ela falou merda, sacou? Aí, agora meio que, tipo, quando você procura, assim, o nome dela, você vê que as pessoas estão querendo falar só pra ficar no trending topic, sabe? Ou só pra fazer parte ali de uma coisa. Aí, agora é mainstream. Não quero não. Não se interessa mais. É. É, a pessoa fala merda depois. Nossa, a cultura do cancelamento. Ai, esse Twitter sempre querendo cancelar as pessoas. Ai, mas eu sou tão melhor do que isso. Ah, faça meu favor. Ai, é fácil ficar postando story com... Só com foto bem produzida, assim, tipo... Ai, Dona Innos, estou desempregado. O que eu faço? Ah, seja favorosa. Crie você o seu próprio emprego. Aquela foto da Paris Hilton. É, uma foto da Paris Hilton. Tipo assim, stop being poor, sabe? O que eu mais fico puta é que ela fica viajando em plena pandemia, boys. Ah, sim. Eu fui pra Miami comprar, como chama, enxoval pra casa. Gente, eu falei, acho que eu falei ontem que se eu sair desse país, eu nunca mais volto. Ai, Rafael, fui fazer uma viagem pra Foz do Iguaçu, pra ver as cataratas do lado da Argentina. Acabou. Vocês nunca mais vão me encontrar. Eu vou estar num mato, assim, longe. De qualquer lugar. Olha... Ah, Mirio, essa louca é uma ex-youtuber que ela começou com um canal de confeitaria e depois ela passou pra vídeos de viagem. Os vídeos eram muito bem produzidos, muito bonitos, assim, tipo... O marido que fazia as imagens, né, ele é formado em cinema e ele manda muito bem, assim. Isso eu devo admitir. E aí ela meio que parou de querer cozinhar. Ah, até aí tudo bem, você pode cansar, você pode querer mudar, né, o que você faz da vida. Beleza? Aí ela meio que pegou o foda-se... E se eu fosse muito escrota? Ah, essa gente toda aqui que eu enganei. É, exato. E se eu realmente agora virasse o que eu sempre fui, que é ser uma liberalzona escrota? Caralho, que filha puta do caralho. Eu tô venenando. Duas... Duas maçãs. Não, banana, não. Eu fui pro último lugar. Eu tava lá na frente. Que merda. Oh, não. É muito aleatório isso daqui, né? Ai, eu não sei se eu consigo... Não, eu consigo. Nossa, é, já era. Ai, consegui. Ai, Clarice. Por favor, por nós, vai lá. Porque, tipo, já era. Já fui, já fui. A sua roupa tá muito legal. Eu não vou passar. Essa roupa é comprada? É. É DLC. É, é dinheiro de verdade, né? Ah, é. Se alguém me desse, eu ia ficar feliz, mas... Se eu ganhar um código, dela eu te dou. Obrigada. Então, isso não é caro. Dez reais, três roupas. Não é, né? Não é uma roupa do Hulk. Sim, mas que porra, dez reais, né? Não, é, é que dez reais já pagou, sei lá, um frete de um pacote de café, assim. Um frete de um pacote... Não, mas eu achei muito sério, né? É sério, é sério. É com um frete de um pacote de café. Ficou uma coisa que eu tô acostumado a comprar. Olha o Luca falando que tomou um golpe, que a máquina dele não chegou. Tipo, ele comprou... Oh, não! Ele comprou, tipo, com mais dez pessoas, assim. Aí, das outras... Das outras oito pessoas, chegaram. Da dele e de um outro amigo dele, não chegou. E eles mandaram e-mail falando, olha, vendemos mais do que tínhamos, sei lá. Aí, sei lá, a sua só vai chegar daqui dois meses. Pode crer, aham. Mas é foda, porque os amigos, todos deles chegaram. Ah! Todos. Todos, todo mundo lá com a máquina de café, feliz, postando foto, nunca mais usando, né? Só usa as primeiras que já vêm, já, depois fica com o perigo de comprar cápsula. E... Aí ele vai falar, nossa, é muito caro, né? É, nunca mais compra. Mas é, aí por enquanto a dele não chegou, ele está muito triste. E assim, até onde eu saiba, isso aí de dar a empresa falar que vendeu mais do que tinha no estoque, isso aí não é permitido não, assim. Isso aí, é... Não, acho que é realmente proibido por lei, assim, se não me engano. Se você quiser, é porque eles realmente falaram, ah, vai chegar, né, daqui a tanto tempo e tal. Mas, até onde eu saiba, é proibido, assim. Se você quiser entrar com um processinho, você consegue, fácil. É, você compra uma da Nestlé, amor. Um processinho. Como é que é o nome da Nestlé? É Dolce Gusto, é isso? Não, né? É. Dolce Gusto. É. Dolce Gusto, é. Amor, tá atrasado de som? Não, não tá, gente. Com o PC, como é que tá atrasado? Não é? Faz sentido. É, a minha mãe tem uma dor de agosto, eu quase trouxe aqui pra São Paulo, porque ela não usa, porque ela tem meio que muita tolerância à lactose, sabe? E o café, assim, no puro, ela prefere dar cafeteira mesmo, né? Aquelas cafeteiras... Aquelas cafeteiras como um zono, assim, que todo mundo tem, que você põe a água e aí, ali, né? Infam, infam. Aí... Aí eu acabei não trazendo, porque eu não ligo muito também, não, assim. Eu ia trazer mais pelas bebidas, assim, variadas. Tipo, o chai é gostoso, até. Não é o melhor chai do mundo, mas... Só se o áudio do PC... É gostoso. Não! 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 Não, não é segura! Desculpa, desculpa. Desculpa o agudo, desculpa. Desculpa os cachorros da vizinhança que... Que acharam que era um apito e ficaram loucos. Então o jogo ficou mudo, é porque eu tava fora. Rafa, você acha que meu som tá melhor? Tá, tá bem melhor do que antes. Rafa e chat. Não, não, do que, tipo, na última live, por exemplo. Tá travando menos, tá? Eu tô cortando, minha voz tá menos cortada. Porque cortava muito, né? E mais um monte de gente, aí grita muito, aí não dá pra ouvir direito essa atenção. Realmente tá desincronizado. Mas... Ah, tá sim, sim. Ah, falando que tá melhor, tá ok. É porque eu acho que tinha alguma configuração no Discord que tava fazendo a minha voz ficar cortada. Não, mas, gente, é... Nossa, não! Pera aí, Clarice, vamos fazer assim. Eu vou falar. Um, dois, três. A gente tenta falar já ao mesmo tempo, ok? Pra as pessoas saberem se tá sincronizado ou não. Tá bom, tá bom. Um, dois, três e... Já! Já! Assim, pro Discord, tá certo. Faz ping-pong. Não, gente, mas aí tá no Discord. A Clarice realmente demorou pra falar. Eu demorei pra falar, porra. Pera aí também, tô jogando, gente. Tô esquecendo disso, né? Eu vou perder aqui agora, inclusive. Pera, eu falei na hora que você falou já. Não demorei pra falar. Não, pera aí. Pera aí. A Clarice tava respondendo a pergunta minha antes de eu perguntar. Não, gente, vocês tão malucos. Tipo assim, ela tá respondendo antes de eu perguntar. Ela nem sabia. Não, mas às vezes ela tava nessa quando antes de eu terminar porque ela já pegou na minha mente o que eu queria falar. Não, tá muito tranquilo. Não é possível, gente. Vocês tão ficando malucos. O que tá acontecendo? Toca a música. Tava tocando... Pessoas que foram... Ó, vou ficar passando os meninos aqui. Vê como é que tá. Ó. Ah, eu não gostei dessa roupa, não. Pera um pouco. Porque senão é alguma coisa do OBS que tá dando essa porra. Tô a placa de caboclo à toa. Não, não. Porque eu posso jogar a porra do Play 5, né, amor? É, é isso. Você... Peraí, gente. Tá com um delezinho, mas eu acho... Gente, que não... Eu acho que vocês tão ficando malucos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir esse áudio... Não, não estamos. Se o pessoal tá falando... Não, peraí. Eu vou pegar aqui. Eu vou excluir esse áudio PC. Ó. Vou remover esse áudio PC. Deu certo, porque eu não sei fazer as coisas. Deixa eu ver se o Bob fez outro story. Remover. Pronto. Vocês não estão mais ouvindo a Clarice, tá? Não, eu acho que é... Que é Delirio Coletivo. Eu acho. Efeito Mandela. Exato. Vou botar... É, não. Ninguém tá te ouvindo agora, Clarice. Captura de saída. Obrigado. Ó. Vou até te paticionar uma nova fonte. Nem vou usar esse áudio PC que tá aqui, beleza? Dois. Botar... Headphone, certo? Certo? Que é o que eu tô usando, headphone. Certo, amor! Ok. Ó. Falei alguma coisa, Clarice? Alguma coisa. Falou alguma coisa. Vou diminuir aqui um pouquinho o volume, porque tem gente... Como fica, Clarice? Tá, deu pra derreter. É... Que... 4K? Ó, o gás, aí fica assim. Caramba, agora ficou pior! Gente, não. Agora ela demorou pra falar, né, meu? É! Faz o teste do 1, 2, 3 de novo. Gente, ela só demorou pra falar. Vocês estão malucos! Eu respondi a Clarice... Não sei se a gente já está me ouvindo. Pede pra ela falar ping e você responde pong. Tá, vai, Clarice. Fala ping e eu vou responder pong. A gente fala várias vezes, vai. Peraí, eu tava com a boca cheia Peraí, d'água Pong, ping Pong, ping Pong, ping Pong, ping Tá invertido Que o Pong vem antes Vai lá no PC escutar Tá, mas e aí, o que eu faço? Não sei, vai lá escutar pra ver Vai lá no PC Gente, como Como que a Clarice fala Antes de mim, não faz sentido, gente Tipo, o áudio dela tá indo Atrasado, mas tá indo na frente Não, como o áudio dela tá indo atrasado Mas tá indo na frente Obrigado, Rob, pra Twitch Prime O áudio dela tá indo primeiro que o seu É muito estranho Não sei se o áudio dela tá muito atrasado O áudio dela tá adiantado Como o áudio dela tá adiantado? Não faz sentido Não faz sentido É, o seu microfone tá atrasado Então é o meu microfone que está atrasado? Será que é isso? São todos extremamente loucos Todos extremamente malucos Pong Ping de animation Ainda tá com a dica Ué Ah, é porque eu tenho dois microfones O outro é aquele aqui Ah Verdade? Eu acho que é Tá aberto? O problema tá aberto Clarice, Clarice Vamos fazer o teste de novo Tá? Vamos Acho que descobrimos o que é Vai, você vai falar Ping Eu vou falar Pong Vai Pong Ping Pong Pong Ping As pessoas estão rindo Ping Não é possível, gente Não é possível Dá lá no computador Vê o clipe Peraí, será que você fechando Se você fechar e abrir de novo Não funciona Se você resetar O modem? Mas não é o modem, Clarice Vê o clipe Tira da tomada Não É piada Tipo, tira da tomada E conecta de novo Tá mudo Ele sabe que tá mudo Não sei se estão me ouvindo Mas ele tá Ai, minha cabeça Socorro Faz o teste do ping pong de novo Ó, mas tá sem Tá sem Ai, meu Deus Calma Ó, peraí Vai, vai Vamos fazer ping pong de novo Vamos lá Vai Pong Ping Pong Ping Pong Ping Não é possível Amor, para de rir Não tem nada Não tem graça Vai lá no computador Pra você ver Quando tá errado Não tem graça Mas você ri também Gente, como é que pode ser? Como é que Não faz sentido? Eu faço ping pong com a Clarice Tipo, como é que a Clarice Pode tá com o áudio na minha frente Gente, o que eu tô achando aqui O pong da Clarice Tá tão O ping da Não, não é possível Vai lá, precisa ver no computador O ping da Clarice Tá tão atrasado Que eu falo pong Eu vou fazer ping pong com ela E você assiste Vai lá no computador Tá, já volto Ah, isso, Rafa Eu acho que é isso Eu acho que, tipo Ele, tipo Eu falo ping Você pong Mas o meu tá atrasado Então o seu vai pong E aí depois É isso Minha próxima dúvida Isso, exato Não faz sentido Você falar antes de mim Entendeu? É isso que eu tô falando Não, não É isso, Rafa É isso Mas eu não sei Mas como que eu resolvo Esse delay Não precisa Já entendi Não, é isso sim, gente Que, tipo Eu quero Ele tá vivo Ó, vou ficar passando Vou ficar cansado Aqui, ó Fala com o André Aí, peraí Ou eu falo Fala pra ele entrar aqui Pra ajudar Ó, vou ficar passando As abas aqui Me diz se tá atrasada Peraí, peraí Aqui é muito baixo Oi, Pelux Tá, mas Tudo bem Tá baixo Mas Mas Vocês não conseguem Ouvir Mas Tá atrasado Aqui Tipo, parece ok Parece que tá Acho que não Você acha que o OB Ah, talvez Vamos fazer o seguinte Vamos tirar o Game Capture E botar de novo Peraí Não, peraí Coitado O André Entrou aqui pra ajudar E a gente vai deixar ele voando Não, ele vai Ele vai ajudar Ele vai ajudar André O que que não houve André Então, a gente tá O Ping Que o Rafa vai falar Pong Entendeu? Mais ou menos Acho que Menos, menos, menos Ah, é isso aí Pergunta se tá certa Não é melhor, gente É É isso, André Eu não sei Tipo É Tipo, parece que o meu áudio Que o meu áudio tá com delay Peraí, eu vou mutar vocês aqui Tá bom Tá bom Vamos fazer o teste de novo Aí o Rafa O Rafa Aí o André Escuta na live E entende o que tá acontecendo É É Isso aí É isso, né É isso É É Vamos fazer o Ping Pong Vai, Clarice Ai, meu Deus Tá bom Pong Ping Pong Ping Pong Ping Pong Ping Pong Pong Tá Como assim? Sacanagem Como assim? Ó, agora você tá ouvindo a gente? André Tá, ó Vamos fazer de novo, Clarice Só que ele tá ouvindo a gente Vai, Clarice Pong Ping 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 Pong 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 A ideia é, sei lá, tipo, fecha a chamada, não sei. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou resetar o PC. Eu vou deixar o OBS e tal, ó. É, reseta o PC, reseta a conexão também, reseta o modem, todo mundo, todo mundo. Eu fiz essa piada, aí eu falo, por que que eu vou resetar o modem? Não faz sentido isso mesmo. É porque no Discord tá normal, mas é, não faz sentido. Bem, gente, pra vocês tá normal, né, pro Simlabs, que também depende da internet. Ó, em minha defesa, a primeira solução que eu dei foi, ou sugestão, eu falei, fecha o Discord e abre de novo. Eu sugeri já 30 minutos atrás. Senhor, já tentou ligar e desligar o seu voltador? Eu vou fazer isso agora. Caraca, é incrível. O André, ele fez a mesma, a mesma comentário que eu fiz, perfeito. Obrigada, André, obrigada. É porque eu tenho um pênis, Clarice. É... Eu também falei de piada assim, mas é, foi bom, foi bom. Obrigado. Já voltamos. Uou, tchau. Oi, alô, vocês estão a me ouvir? Como é que estão? Oi, 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 oi. Ó, vou passar esse vídeo aqui, ver se tá sincronizado. Tá, vamos ver. Eu não sei que teste é, gente, eu tô inventando agora. É, não entendi. Ué, eu quero saber se tá tech. Mas é que não necessariamente... É... Mas ele, no comecinho, tava sincronizadinho. É... Vou botar o vídeo aqui da criança, falando. Vê se não tá, tipo, fora da boca dela, alguma coisa assim. Gente... Então... Eu ouvi umas pessoas falando que eu tenho depressão. Gente, eu não tenho depressão, tá bom? Não tenho. É... Não tenho nada contra quem tem depressão, porque eu acho muito fofinho, é... Despolado e muito chique quem tem depressão. Mas, por enquanto, não tenho, tá bom, gente? Eu posso ter daqui pra frente, porque eu acho descolado. Mas, por enquanto, não tenho. Beijos. Gente... Tá, ok. Vamos ligar pra Clarice no Discord. Vamos ver como é que tá. Ahem... Inclusive, o Pilux, eu tô... Se o Pilux ainda estiver aí, a gente tá aqui, ó. No Yoshi Island. Vem... Vem entrar com a gente. Tá? Ah, mas alguma coisa você fez, Jumbo, Paulo. Pode não ter falado comigo, mas você pode ter sido mal-educado com o Tengu... Sabe? Alguma... Oi. A Clarice vai demorar mais um pouquinho. Você tá em live? Tô. Quer fazer ping-pong? Rapidinho. É... Pode ser, mas antes disso... Hum? É... Você consegue compartilhar sua tela comigo, do OBS? Consigo. Tela... Ah, o pessoal tá falando que tá certo. Peraí, então vamos fazer. Ping. Pong. Continua, Lé? Ping. Pong. Ping. Pong. Pong. Ping. Ah não, deu errado. Pronto, Eva! Lé, faz um comando, exclamação Pong, que responde ping. Sim. É... Tá bom. Acho que agora... Acho que agora foi. Eu tava pensando, será que por acidente você não colocou um mega delay? Porque tem como né, colocar delay em fontes específicas do Streamlabs assim. Mas eu excluí a fonte e botei de novo. Ah, então é. Botei uma nova. Não é? Não é? Não é? É loucuras que resolvem reiniciar no computador, né? Quem diga? É... A tecnologia tá aí pra falhar com a gente. É... Oi? É magia, não é tecnologia. Oi? Ah, é pra não atrapalhar os vídeos, né? É... Tá, vou botar o coisa então. André, você quiser jogar com a gente também? Tá bom. Eu preciso... Tem... Esse podcast de 15 horas não vai ser de estar sozinho. Olha... E assim, esse é o podcast... O podcast mais trabalhoso da história de jogabilidade. Tá difícil. Você consegue, André Forças. Ah, obrigado. Não é nada de Espanha. Olha gente, The Sims 4 tá só 19 reais. E aí as expansões... É... É só... Tudo junto aqui, ó. Só 1.951 reais. Você comprar todas as expansões. Quem quiser comprar pra mim... Tá? Tá aí, disponível. Uma bagatela, uma bagatela. Mas, gente, é muito caro. Mas também é 700 expansões de 30 reais cada. De 40, né? Isso que tá com todas com menos 25% de desconto. Mais trabalhoso que 100 que uma pessoa escreveu de gravar. Tinha que gravar uma parte dele. Não. Não é que a pessoa escreveu de gravar. Corrompeu. Alguma coisa assim. Nossa, é verdade, William. É, o 100 deve ter dado muito trabalho. Nossa senhora. Deixa eu ir abrindo... Elfargar. Elfargarizito. Não tem no Game Pass? O que é, Jesus? O The Sims 4 com todas as expansões? Eu acho que não. A EA? Acho que não. Falguês. É, não. Porque o The Sims 4 tá 20 reais, sabe? E a EA se extensipar. Hum. É, será? Ah, vou deixar aqui que minha idade encana. Seja o Pong nosso ping. Seja o melhor memes do Pong ping. E a pessoa que vai dar a melhor ideia é ganhar o privilégio. Nossa, Davi Souza. Assim, primeiro que não é... Zero privilégios. Segundo que é um meme que vai morrer daqui a... Uma hora de live, o pessoal esqueceu. É, pois. The Sims 4 é uma demo do The Sims 4 de mil reais. Ah, é verdade. O jogo tá por cima da webcam. Merda. Não é que eu botei uma... Um game capture novo? Pronto. Eu não sei fazer comando, gente. A exclamação AD. Porra, eu tô escrevendo aí no jogo. Ahn... Ahn... Não funcionou. É barra comercial 180? Aproveitar que o Ta-Colhas não entra? Não sei. Não vai dar em nada isso daí. Deu em nada, Davi Souza. Obrigado, meu sacana. Obrigado pelos três meses. É muita coisa. Obrigado. CRM? Curículo? Enquanto que ela desfaz... Vamos... Vamos tentar jogar uma sozinha. Enquanto que ela desfaz chocolate. Quando ela chegar, a gente para. Não, gente. Não adicionou o comando. Não adianta. Ahn... Obrigado. Esse par do Enene vai ter chocolate hoje. Queria eu. Porque eu tô numa vontade tão grande de comer um docinho. Hum... Puta que me pariu. Que vontade de comer grande. É... Você tá quer dizer que eu tô mais gordo, Snake? Pois estou. Estou engordando absurdos. Ai Clarice, você voltou? Eu voltei, o André te contou o que aconteceu. Não, o que? Eu fui fazer meu leite com chocolate, né? Aí beleza, botei o leite no meu liquidificadorzinho portátil, botei tudo, bati, botei no copo, né? Aí eu escuto um crack, crack. Aí eu pensei, ah, deve ser o gelo, né? O gelo, porque eu botei gelo no negócio e ficava fazendo barulhinho de crack, crack, né? Aham. O copo tava rachado, sabe aquela rachadura que fica no copo assim, que você nunca liga, que você continua a usar? Aham. Tá funcionando ainda, ele tá segurando o líquido. Era um copo de vidro ou de plástico? Era um copo de vidro americano, não um copo americano. Eu fui pegar o copo partido ao meio, na minha mão. Meu Deus, mas você se machucou? Chocolate, não, não, porque ele corta muito certinho, né? Mas assim, eu tenho agora dois dedos que sobraram no liquidificador, né, na garrafinha. Caramba, você perdeu dois dedos! Meu Deus, Clarice, botou no liquidificador ainda. Não, 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 Rafa, é sério, é sério. E aí, aí foi isso, aí eu tive que limpar o chão, eu tive que limpar a pia, eu tive que limpar as gavetas porque escorreu para as gavetas. Meu Deus, Clarice, meu Deus. Aí você lembra que eu também, eu tinha um copo... E ainda por cima? Hum. Ahn. Não, eu... Só que ainda por cima caiu em mim, entendeu? Meu Deus do céu. Molhada de leite. Leite caro, tipo, leite vegetal, sabe, que custava 20 reais a porra do... Ah, foda-se. Cansei. Leite de vaca holandesa. Eu ia falar que eu tinha um copo que ele tava bem rachado, assim, de plástico, plástico azul, assim, um copo grandão. E eu tava usando ainda, porque ele retia água, ele retia mais ou menos. Tipo, ele vazava muito ainda, mas eu só bebia ele em cima da pia, sabe? Eu só usava ele pra beber água. Ahn, rapaz, não. Então, pois eu fui pegar ele pra beber água... Quebrou, né? Não, eu meti o dedo numa rachadura e entrou uma farpa de plástico no meu dedo, assim, que doeu horrores. E foi difícil de tirar, viu? Uma farpa de plástico azul. Nossa, imagino, que dor. Foi. Ahn, meu Deus, que dor. Obrigada, Joy Boy. Obrigado, Matheus. Muito triste, num momento muito sério. É verdade. É isso, Rafa. Mas assim, agora o áudio tá bom. Tá, o pessoal falou... Não, o pessoal falou... Eu vou dormir. O pessoal falou que isso tá ótimo, está bom, está perfeito. O André entrou, a gente conversou, fez ping-pong. Entendi, entendi. Ah, só me avisa se o meu microfone tá certo, porque eu mudei a redução de ruído dele, que eu não tava sabendo ajustar, e aí... Aqui tá ótimo. É, não sei o pessoal, mas aqui tá ótimo. É que ele tá pegando bem mais ruído agora, mas tá bom. Eu só queria um leite com chocolate, Rafa. É só isso, o que uma mulher de 30 anos precisa fazer pra ter um leite com chocolate? Caraca, foi tanto desperdício de leite. É, pelo menos foi um copo americano, que não é um copo muito grande, né? É, sim. Foram, tipo, quase meio litro de leite, mano. Caralho! Uns quatrocentos e meia... É, é, é um copo grande, né? Aqueles copinhos americanos, tipo, de... de... cafezinho de banho. Ah, eu achei que era um copo desses. Americano desses. Ah, era um copaço americano. Não, não. Ô, amorzinho, se você tiver na live... É, eu tava cheio, não. Oi? Fala, amor, se você tiver na live, tem banana balançando aqui na janela, por favor. Pode falar. É um copaço americano. Não, peraí. Ah, tá. Corvo. Vê se melhorou. Se a cena estiver abaixo, eu amo. Não, é isso. Só eu não fiquei feliz, porque eu falei, nossa, sobraram três, né? Dois dedinhos aqui pra eu tomar. Mas agora a gente vai ganhar várias coroas aqui, Clarice. Assim, fala o gás. Vamos, vamos. Porque se tem uma coisa que eu faço com frequência no jogo, é ganhar coroa. Ô, Clarice, o moço perguntou, não vem em caixinha, não, leite com chocolate? Tem que fazer? Mas, Clarice, tinha um leite com chocolate que vinha em caixinha, que era um leite de... leite de cabra. Puta, era muito gostoso. Nossa. Nossa, deve ser bom mesmo. É, porque é um leite mais forte. Nossa. Sei, é. Nossa. Nossa. Você sabia que quando criança, quando criança eu tive que tomar, tipo, por muito tempo leite de cabra? Acho que era leite de cabra, né? Sério? É, porque eu desenvolvi alergia a leite de vaca, por algum motivo. Ah, pode crer, pode crer, acontece bastante até. É. É. Bem comum, assim. Aí eu tive que tomar, só tomar leite de cabra por um tempo. É, então... O bom de fazer é que você pode controlar o açúcar, né? Eu não gosto muito doce, assim. Tipo, eu adoro todinho, mas não sempre, sabe? Nossa. Todinho é para aqueles momentos que dá vontade de tomar todinho. Ah, eu tenho vontade de tomar todinho o tempo todo. E agora a minha conexão tá zoada, viu? Ai, nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora, viu? Eu... Nossa senhora. É a gata que subiu o molde, hein? Será leite de aveia? Leite de aveia? Leite de aveia com... Difícil, né? Sair a aveia de um animal com tetas tão pequenininhas. Posso arrumar? Arrumar o que, meu amor? O redutor de vida. Mas a pessoa tá falando que tá bom. É que tava fazendo o som meu da sua mãe, ele tá falando. É? É. Nossa. Então vamos arrumar. Eu arrumo. Fui criado como bezerra e enjeitado. Ai, ai. Vai tudo bem. É amor, essa aí... Espero que você tenha falado sujo na cozinha. Acho que... Acho que... É isso. Obrigado, amor. Tô com vontade de comer besteira hoje. Quer banana? Tô com vontade de comer besteira. Quer banana? É uma boa pra contar vontade de comer besteira. Sem ironia. É, sim. O Luca tá comendo banana todos os dias. Coma banana quando você quiser. Ontem eu comi seis. Hoje mais três. E a mãe do Rafa desceu mais seis. Eu vou comer tudo. Não vai não. E pra que ele come banana, não divide comigo. Rabi, eu dou banana nele, dou banana nele e ele não cansa. O que é isso, Rabi? É... Comer. Não. Não. Galera, eu não tava vindo tanta banana. Pois. Eita, bicho sério. Eu tava limpinha. Ah, e o pior é que depois o leite começa a cheirar mal. Ah, apesar de que ele é de aveia, né? Talvez... Ah, aquele... Leite de aveia... É... É, não vai cheirar de fazenda assim, não. Hum. Mas sabe que leite que é gostoso? Leite de amêndoa. Ah. Mas é... É bom. Acho que o que eu mais achei gostoso feito com leite de amêndoas foi um molho branco feito com leite de amêndoas. Ah. É bom. Foi, amor. É que industrializado eu não gosto tanto assim. O que vem sem açúcar eu até gosto mais. Mas esse de aveia que eu tomo chama nude, né? Nude? E... É. Sério, sério. Sem... Sem ironia. Não, eu tô sério. Seríssimo. E ele é bem bom. Ahn. É... É... O leite... O leite vegetal assim, industrializado mais... Mais gostosinho também. Hum. Hum. Ai, caralho. Mas as pessoas tão... As pessoas são muito feia da puta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Hum. Você tá bem na minha frente. Tipo... Muito mais na frente do que onde eu tô. Nossa, eu não vou passar. Eu não vou... Não, vai sim, Clarice. Tem muita, muita, pouca gente. Aqui na frente. Eu não vou passar. Eu não vou passar. É porque... Aumenta um pouco a Clarice, Rafa. Clarice, sobe em cima de um banquinho aí rapidinho. Ai. Boa. É... Eu aumentei, peraí. Deixa eu... Não, não, não. Deixa que eu te aumente aqui. Relaxa. Eu acho que eu aumentei já. Vê aí. Eu tentei aumentar antes. O corvo pediu. Mas acho que não foi suficiente. Foi mal. Foi mal, gente. Foi mal. Ah, não. Ah, não. Em 155%, tá, Clarice? Agora... Que isso? Ah, eu... Eu... Eu mato. Eu mato. Não, que você tava em 140%, não foi assim, sabe? Cadê o skin? Ah, tá. Ah, filho da puta. Filho da puta. Ah, não. Força, Clarice. Usa o ventilador. Ah, acho difícil. O ventilador... Nossa, eu tô meio que burro agora. Esse grande? É, esse daí, é. Não. Ah, não. Serviu pra mim. Obrigado, Juan. Nossa senhora, gente. Não, agora eu fiquei nervosa, já era. Não. Não, não veja. Depois eu passo a Clarice. Ah, Clarice. Depois eu passo a pergunta aqui. Depois eu passo a pergunta que fizer pra você. Ah, você quer passar pra mim, né? Porque eu não tenho capacidade. Que a Clarice é pra você. Ah, que era uma pergunta? É, a Clarice é pra você. Não, 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 obrigado Carvalho, J09. Ó, o Juan tá numa sequência de 18 mesmo, muita coisa. É, perguntar pra você se você é satisfeita com a sua altura, se você queria ser mais alta, mais baixa. Ah, talvez eu queria ser um pouco mais alta, assim, eu acho bonito, né, mulher alta. Mas também não, não é nada que faça diferença na minha vida. Nossa, 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 eu acho o pior dela muito linda. E aí, tipo, ela nem é tão alta, né, tipo, é só porque ela ficava do lado da Carla, não sei. Não, ela é bem alta, ela é bem alta, ainda mais não, ela usa salto também, já ajuda. É, porque ela tem, tipo, 1,79, não é alguma coisa assim? Ah, pô, é quase 1,80, não, ela tá pra caramba, 1,80 de altura é bem alta. Bem, bem alta. Mas também nunca tem muita diferença, assim, tipo, a minha altura, não, 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 a altura é média, assim, da mulher brasileira, então. Quanto você tem, Clarice? Eu acho bonito, mulher alta. 1,65. É. Filho de uma puta, roubou o meu rabo. Nossa, esse chocolate tá com um monte de tristeza. Ah, você ainda conseguiu resgatar um pouquinho, né? É, pô, ficou dois dedinhos, não eram dois dedos meus, apesar de eu saber que eu ia ser campeonato. Mas eu fiz a mais, eu falei, hum, hum. Não, não, tô bom com o moço. Que bom, vou ter um copão de leite e mais um pouquinho. Acabou. Cadê? Ah, que ótimo, Davi, obrigada. Vocês fizeram um comando pra Pung, hein? Sim. E aí o bot responde o Pung. Obrigada, Davi me animou mesmo. Obrigada. Ah, eu vou ter que... Ah. Meu Deus, eu odeio isso, eu odeio, eu odeio isso daqui. Porque é sempre, quando faltam pouquíssimos segundos, eu me fudo. É. É. É ruim, né? Tem que ficar, se eu tô nervoso de ficar fugindo, assim. Ai, 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 que susto. Ufa. Boa, rapa. Obrigado, meu amor. Boa. Meu amor, a gente trouxe banana amassada com aveia. Ah, mas é amassada com a boca. Ainda não, Picasso. Eu ia jogar ou com o André ou com o Bob, mas ainda não joguei. Ia, eu nem sou tão grande, assim. Eu tenho um e 83, assim, sabe? Nossa, é alto, que isso? É, eu sou alto, mas, tipo... Tá achando que um e 70... Não, é alto, ué. Como assim, não é nem tão grande, assim? Ah, alto pra mim é um e 90, assim. O pessoal quer alto, eu mesmo. Não, pra mim é a partir de um... Não, pra mim é a partir de um e 80, já é bem alto. Hum. Já vi prédios menores. Pelux, entra no Discord pra você jogar com a gente, Pelux, porra. Pelux, não presta atenção no que eu falo pra ele. Cadê o Pelux? Pelux, Pelux tá aí, mas não tá. O Pelux é tímido. O Pelux é baixinho, né, Pelux? O Pelux tem 1,35, se eu não me engano. Mentira, mas... O Pelux tem pouquinho. Mas o que ele não tem de altura, ele compensa em pênis. Meu Deus, Rafa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. O Pelux tem a minha altura. 1,65? Ai, caralho, fodeu. O churrasco. Porra, fomo. Fomo. Famo. Foram com uma folguinha ainda boa. Não, foram com uma folguinha ainda boa. Entendi, corvo. Absurdo. Absurdo. Vou ver o clipe do Totoro. Nossa, Pedro Vilo. Exato. Eu acho que eu nunca comi um doce, porque eu falei, nossa, esse daqui está doce demais. Nossa, não. Não, eu não... Açúcar pra mim não tem isso de ficar enjoativo, sabe? O pior dessa fase é que vai ter gente filha da puta. Meu Deus, tem um moço ali querendo assassinar todo mundo. Foge dele. Ele está de roupinha de streamer. Olha, ele está segurando os outros. Ah, pra quê? Sabe? Esse daqui já é complicado, já. É, né? Não entendo a graça, assim. É. E é capaz dele ganhar, viu? Ele ainda está aqui. E já morreu um monte de... Caralho, ele quase matou mais um. Enquanto isso, eu vou ver se o Bob fez mais histórias. Eu respiro e vivo pelos histórias do Bob. Não tem nada nenhum. Ah, quase que eu dei... Ah, mataram ele. Mataram o moço. Mataram o moço. Roubaram o meu celtinho. O que fazer? Roubaram o meu o quê? É, primeiro... Meu celtinha. Aham. É, primeiro que se estivesse em casa não teria sido roubado. Aproveite a oportunidade de comprar uma bicicleta para manter uma vida saudável. Nada de açúcar industrializado. Faça reiki. Ou reiki. Não é, né? É, e beba água importada. Também faça como os maias e estive em casa fazendo calendário. Faça como os maias. O que foi que ela falou dos maias mesmo? Que ela falou um negócio sério, tipo... É, não, ele não... Ai, crie seu próprio negócio como os maias. É, tipo, ele foi mais engraçado do que absurdo. Porque, como toda pessoa de marketing, assim, o storytelling é tudo, né? E aí ela aproveitou que estava lá visitando coisas das maias no México, etc, etc, para fazer jabá do curso do marido dela, né? E aí ela está falando que os maias é, tipo... Yes! Ganhei Clarice! Que os governantes detinham o poder e... Yes! Que os governantes detinham o poder e que se você fazer o curso, você faria igual os maias, porque saber lidar com a ferramenta, né, o Instagram como ferramenta para crescer, etc. Uma coisa assim, sabe? Eu só queria dizer, ah, os maias manchavam do que faziam, porque eles detinham ferramentas de conhecimento, que muitos venham a fazer o curso e manchem você também de ferramentas de conhecimento. Só que assim, é só um storytelling muito ridículo, muito bobo, sabe? Não, usa o Instagram, igual os maias. Não, usa o Instagram, igual os maias. Não, usa o Instagram, igual os maias. Ela não falou exatamente essa frase, até onde eu lembro, mas... Mas, é, enfim. Mas é isso. E aí, eu só falei da Danilo Nosso, porque eu fui ver o negócio do Bob, e aí o Rafa me perguntou do dos maias. Pelux, entra aí! Já já parei. Estou parando. Entra aí, Pelux. Entendeu como resto da minha banana. Faça igual o Maia, sacrifica as pessoas pelos seus deuses. É. Ai, Deus me criei. Eu acho que o Pelux nem está aqui mais, sabeu? No chat. O Pelux não está mais entre nós? É. Eu estou pronto aqui já. Só porque eu falei do Benizei. Ah, o Pelux entrou. Oi. Oi, aleluia, Pelux. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Eu estava terminando de editar um pedaço do podcast. Agora é bom que eu dou uma fala. Quando você estiver online, fala para mim te chamar para o grupo. Ok, está online. Boa, chat. Bom dia, Pedro Lucas, falou o Temp Dock. Quase. É Paulo. É você tu. Ah, mas todas as vozes são mais baixas que a minha. Afinal de contas, eu sou o host. Não é a host. Ai, gente. Não é a Nani Doce que sacrificava os servos funcionários dela para os deuses? Ela mesma? Não. Ela mesma. Igual os maias. Saúde. Obrigada. Meu Deus, amor. Ô, Pelux. Você aceitou o meu convite? Aceitou. O jogo estava abrindo. Ah, tá. Desculpa. Perdão. Eu sou muito... Como é que fala? Maluquinho. Ah, vocês querem show de equipe? Ah, não. Melhor quatro pessoas. Com três vai ficar um aleatório. Sei lá. O... 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 Mas enquanto isso, pode dar o que, Clarice? Ah, porque o Pelux entrou. Desculpa. Eu tinha dado. Eu estava esperando. Amor. É estranho, né? Ele desdar o ok. Depois de entrar alguém. É. Não faz sentido isso. Tipo, ah, não. Eu não quero chegar com o Pelux, não. Tchau, gente. É. Assim. Não julgaria também. Não, eu tenho tudo. Faz sentido. A Bises está jogando o Premiere. Sempre. A nação dominou, senhor. Pode rir. Oi, Bobby! Olá, Bobby! Eu estava aqui rindo muito com seus stories aqui. Relatei o último do céu. O time é muito bom. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu estou... Estou fazendo aí um curso de stand-up aí com o Leandro Raçun e o Marcio Smelly. Nossa, tchau. Ô, pô, só... Só... Só como é que é? A fina nata, né? A nata da nata. A fina nata da diarreia líquida, não é não? Isso. Tomara que venha o canal do Gentile. Quem quiser. Nossa senhora. Deus me livre. Incrível, não. Incrível. Ô, Bobby! Você... Entra no Fall Guys depois para jogar com a gente? Tem. Ô, Bobby, você perdeu toda a nossa saga tentando fazer o áudio funcionar. É verdade. Como é que era, Rafa? O... O Rafa respondia antes de eu perguntar, basicamente. Era isso. Ah, é? Isso. Eu estava atrasado nesse nível, assim. Aí a gente fazia ping-pong, aí as pessoas ouviam o Rafa falando pong e eu falando ping. Que loucura. E aí, enfim... Ô, Bess! Eu reiniciei o PC e voltou. Oxe, eu pensei que... Que loucura. Nossa, eu caí tão feio agora. Aí, Bobby, eu aproveitei, eu estava querendo tomar um chocolate geladinho, sabe? Com leite de aveia e tal. Aí eu falei, Rafa, eu vou lá fazer, né? Vou lá na cozinha fazer enquanto você reinicia o computador e tal. Aí eu fui, né? Aí o copo, ele já estava meio rachado. Acho que ficou muito gelada a bebida. Ele... Ele rachou ao meio, na minha mão. E o chocolate foi todo pra... Assim... Ele não foi nem pra pia, do tipo, dentro da pia. Sujou a pia inteira e a pia estava cheia de coisa. E caiu no chão e escorreu nas gavetas. E eu tive que limpar tudo, foi. E aí, eu tomo uma olhada porque caiu... Caramba, escorrer nas gavetas é que é foda, né? Porque... É tipo coisa quando quebra na geladeira. Ai, mas vocês são muito burros. Coisa quando quebra na geladeira, sabe? Aí vai pra dentro das gavetas da geladeira. Ovo, ovo quando quebra na geladeira. É, a sorte. Hoje eu também fui fazer um bolo de micro-ondas. E aí, no Twitter, e aí o bolo de micro-ondas estava tipo... Aquele bolo de caneca, né? Que você falou de micro-ondas. E aí, o bolo não estava na caneca. Tipo, o bolo estava grudado no teto do micro-ondas. Como isso? Meu Deus do céu. Fiz uma mesma opção na caneca, não vi. Caralho. E tipo assim, o bolo estava grudadinho no teto e não tinha nada na caneca. Tipo, o bolo não acontece muito. Como é que pode? É, tipo, tipo... Gente, eu vou aumentar um pouco o áudio do PC aqui, então. Que bizarro. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo. Pronto. É porque a minha voz está muito baixa no Rafa. Rafa? Oi, perdão. Eu estava mudando aqui os bagulhinhos. Pronto. Deixa eu aumentar um pouco a sua voz aqui, Bob. Porque eu realmente diminuo um pouco a sua voz aqui. Tipo, você está com 80% só. Ah, não. Espera aí. É esse que está na tampa? Tipo, a pessoa colocou a tampa do micro-ondas. Você sabe aquela tampa que você põe em cima do prato no micro-ondas? Ah, é total. Pelo menos eu não estou no teto do micro-ondas. Eu senti na pia e se fosse no teto ia ser chatíssimo de limpar. Ai, Bob. Mas eu me diverti muito hoje no Instagram. Não entenda. Acho que foi a primeira vez na vida que eu rir. Que eu me diverti usando Instagram. Fica aí. Primeira vez na vida. Mas fala do negócio da Dani Noce? É. Pô, eu soltei belas risas fazendo. O pessoal comentando. Foi bom. Eu pensei muito numa pergunta para mandar, mas eu não tive que atividade suficiente. Eu fiz para você um requerimento lá e você nem respondeu. Minha avó morreu, Dani Noce. O que é que eu faço? Eu sou muito difícil. Criei sua própria avó. Eu quase... Não. Teve um pessoal que mandou umas perguntas. Chegou um cara assim e perguntou, você tem depressão? Aí eu, porra, assim, né, amizade? É só fazer uma resposta aqui, né? Mas, por exemplo, o Rafa que chegou para mim e falou, mostra o palco. É difícil mesmo. Realmente, assim. Assim, achei. Não, se fosse isso, a... Não, se fosse isso, a... E nem respondeu, sabe? Desumilde. Nem para mostrar uma cabecinha ali. Desumilde demais. Se fosse Dani Noce, ia dar um print e ia falar. Isso é um absurdo. Que realmente é um absurdo, assim, sei lá, né? Essa vez, essa vez, Dani Noce. Seria certo, né? Plantão, Dani Noce. Dani Noce seria a razão. Ai! É. Maias previram. Ai, porra! Que nem implicaram com ela lá o negócio da maquiagem e da tatuagem. Da maquiagem não, do cabelo colorido e tatuagem. Ai, eu falei, gente, espera aí também, né? É, assim. Vamos nos esforçar aqui também. É, assim, tipo, ela não se esforça para... Obrigado, Epifo! Epilfo! Epilifo! Obrigado! Eu gritei muito perto do micro-ondas. Micro-ondas. No microfone, desculpa. Ô, Luca! Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. O que é isso que eu queria? O que é isso? Você tá rindo? A embalagem do iFood é sustentável, feita de pécula de mandioca. Thaís achou que por causa disso podia comer e morder uma embalagem. A câmera saiu do quadro na hora. Esse é o twist. E você vai, Thaís? Puta que pariu, Thaís? Eu acho que ela tá correta. É a cara da Thaís. É a cara da Thaís fazer isso. Coitada. Caraca, eu adoro a Thaís, assim. Já que a Thaís sair, eu vou ficar tão triste. Eu vou ficar tão triste. Eu me divirto tanto com essa burra. Eu também. Eu vou mandar pra vocês, peraí. Peraí que é bom, peraí que é bom, peraí que é bom. Manda no meme. Onde é que eu mando? No meme. Peraí, meu Deus, eu vou ficar pra trás. Eu vou ficar pra trás, socorro, socorro. Relaxa, é, acumuladores. Ah, eu fiquei pra trás. Caramba, eu não acredito que ela tenha essa fase. Achei que tinha chegado. Então, eu tô muito triste. Ela arrancou um pedaço da vasilha. E a cara dela? Ela arrancou um pedaço. Você viu? Filho amarelo maldito. Tava, tava, tava Thaís, Vitube, Juliette e João. E aí, e aí, o João e a Juliette estavam assim. Nossa, Vitube, há quanto tempo você não tomar banho? Nossa, sim. Que dia é hoje? Aí a Thaís, a Thaís sem testanejar. A Thaís, assim, tipo, com a maior certeza possível. Olha lá. Quatro de janeiro, não. Não, que dia foi ontem? A Vitube perguntou. Aí a Thaís, quatro de janeiro. Domingo, quatro de janeiro. E aí, conseguiu normal. Ela se precisava viver assim. Eu não sei se ela percebeu que tinha falado merda. O cérebro se tiver parou de operar, sabe? Aí a foto da Thaís estava mostrando. Que momento. O Luca, o Luca. Esse é legal. Ah, o Luca. Ai, obrigado. Ai. Ela riu. Mas foi um bom momento mesmo. Eu ia fazer live. Eu adoro, até. Eu adoro a casa. Ela falou isso e parou. Ela tem... Ninguém corrigiu ela. Ninguém. Ninguém falou não, gente. Ninguém corrigiu. Ninguém tem nada. Não é possível que seja janeiro ainda. Vida que segue. Eu fico perguntando. Como é que essa menina se formou em odontologia, sabe? Como é que essa menina se formou em odontologia, sabe? Não, gente. Gente, às vezes ela só é muito distraída. É normal. É. É. Eu acho que ela é... Eu pensava assim, mas depois eu falei, nossa, não, mancada. A pessoa só, tipo, distraiu. É uma outra situação ali dentro, assim, sabe? Ela não tá focada. E ela parece... É. E ela parece super fofinha, assim. Ela comentando como cuida das crianças e tal. Sim, sim. Ela atende. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Eu genuinamente gosto dela. Eu também. Mas eu também dou muita risada. Só teve um momento que eu não gostei dela no BBB todo. Eu acho que foi quando ela... Cagou na mão. Ela ficou grossa com o Lucas. Cagou na mão. É, ela foi muito grossa com o Lucas. Nossa, ela foi muito cinhazinha, assim, sabe? Do tipo... Foi. Ai, cala a boca. Só fala quando eu perguntar. Mas aí, como eu acho que eu comentei no grupo do BBB. Todo mundo foi escroto com o Lucas, assim. Eu devia que até o próprio Lucas foi escroto com o Lucas em um momento. Assim, até o próprio Lucas foi escroto com o Lucas. No momento, quando ele virou pra... Pra Caroline e falou que ela era tipo Lennie. Realmente foi um momento aquilo ali. E aí? E aí a Caroline foi a primeira a sair do BBB. Foda. Inclusive, gente, eu tô fazendo um vídeo aqui, Rafa. Falando sobre como que Shingeki é ruim. Como que o final de Shingeki é ruim. É verdade, né? Acabou. Acabou. Eu li ontem com o Yoshi. A gente leu em live o último capítulo. E... E o último capítulo é tipo... Obrigado por você... Eu não sei. Eu vi alguém comentar algo, tipo assim. Não fala nada, não fala nada. Porque a escola é pessoal que tá aí. Mas é verdade aquilo? É, né, Rafa? Porra, é. Da pessoa agradecer na outra? Tudo que... Aham, é verdade. Tudo que você viu, por mais absurdo que pareça, é verdade. Caralho, tem um negócio muito bugado na cara do Rafa. Era algum bug de um reflexo ali embaixo, né? Pera. Uhum. Ó, o doutor tá jogando Fall Guys. Um beijo, doutor. Olha ali. Shingeki, que é o Pelux. Pelux, irmão. Você já foi chamado pra jogar competitivamente já? Já foi contratado já? Então, não. Ele me chamou uma vez, só que... Eu tava na sua live, né? Eu falei, pô, não posso agora. Não sei o que, aí... Podia? Perdeu a chance, hein? A chance de uma vida, hein? Que otário, brincadeira. Mas assim, que coisa idiota teriam mudado a câmera? Eu tô andando falando do Big Brother, tá? A Thaís mordeu a embalagem, aí mudou a câmera, porque a Thaís escondeu a embalagem. É, vai ver que é tipo... É, tipo, não vou me incentivar as pessoas em casa a fazerem isso. Porque ela arrancou um narco. Pessoa, a câmera volta. Só tem, tipo, metade da embalagem na mão dela. A resto ela comeu. Mas sabe qual é o pior? Tem uma Sorvete TV aqui em São Paulo? Se não me engano, as embalagens estão nos potinhos, né? Também são feitas de fécula de mandioca e dá pra comer. Mas não me engano, eu vou... Isso não é casquinha, não? Eu vou conferir aqui agora. É que nem o papel do Trident, gente. Não. Olha, essa é a história do papel do Trident. Se não me engano, o André me fez a mesma pergunta. Mas dá pra comer de verdade? Ou é igual o papel do Trident? Eu falei, se não me engano... É a maior pequenininha da história do Brasil. Não, porque eu lembro... Eu lembro das pessoas no meu colégio real comendo papel de Trident, assim. Sim, porque dá pra você comer, porque é mega frio. Não, sim. Ai, eu caí. Não, dá pra você comer porque é um papel, né? Então... Exato. Essa aí eu nunca caí, não. Essa aí eu nunca... Quero dizer que nunca caí. Eu não vou dizer que não. Eu com meus 10 anos caí como um patinho. O pessoal falou, dá pra você comer o papel do Trident. Aí eu fui comer o Trident com o papel e fiz, porra, é pior que o papel. Aí eu nunca mais comi. Aí depois... Não, mas é que você tem que comer o Trident. Aí depois você jogou fora e você come só o papel à parte, entendeu? Ah, tem que sobreviver. Não, o que me diziam... Não, é pra mim... O que tem falado é que dá pra você meter tudo na boca e machucar... É, exato. É! Não, o pessoal do meu colégio comia em partes, assim. Comia primeiro o chifreve, depois o papel. Cara, é muito pior comer em partes porque o papel não tem gosto em mim. Eu como junto. Eu como no presente. A ideia é que quando você abrir e ficar tudo colado, assim, você não precisa tirar o... Exato. Não. A ideia é adolescente inventando posto, entendeu? Ó, só pra reiterar, eu vi aqui... É... O copinho de sorvete que eu falei dá pra comer. É feio de mandioca também dá pra comer. Olha aí. Isso é gostoso, mas assim... A sorveteria diz que você pode comer, então... Dá pra comer, tem muita coisa que dá pra comer, né? Ah, tem aquele negócio, né? Que tudo é comestível, né? Algumas coisas apenas uma vez. Exato, só uma vez, é. Exato, exato. Ao longo de não sei quantos anos, ele foi comendo partes do avião. Que? É. Caramba. Deixa eu achar aqui a notícia. Eu acho que eu vi isso. Comeu o avião. Você viu, cara? Eu tô vendo aqui. Vários anos, ele foi comendo, tipo, pedaços pequenos do avião. Até que ele comeu o avião inteiro. Ele comia, tipo, uns pedaços de ferro, assim. Não, eu vou procurar outra fonte, mas a que eu encontrei é, tipo... O Bobentino Grupo, por favor. O fulano tinha o... Ai, meu Deus do céu. Fulano tinha o sistema digestivo de um jacaré e comia até 2kg de metal por dia, além de vidro, borracha e madeira. Que? Ó, ó. Deus. Perfeito. Até saiu no G1. Ah, não, não. Não é isso, não. A do G1 era conheça o Magneto. Come tudo e vitamina que nunca dorme. Não é isso, não. Calma. Coisa errada aqui. Mas é real, é real. Tipo, agora... É, daqui, ó. Mega curioso. É, nossa. Conheça a notícia do... Conheça a história do homem que comeu um avião. O... Depois do óleo, Lotito reduziu as peças de metal a pedaços bem pequenos que ele engolia com a ajuda de muita água. Contudo, observa o resultado que ele comeu. Foi um avião, aí. Que ele demorou dois anos pra terminar. O francês passava mal sempre que consumia bananas ou ovos cozidos. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? E tem assim que durante a vida ele tenha engolido nove toneladas, sim, nove de metal. Obrigado, Henry933, pelos seus dois meses. Não como um avião. O cara... O cara... O cara... Sabe, sim. Inclusive, ele morreu com 57 anos de carro que já faz. Ele era fraca. Ele tinha um avião que se eu acho que cagou, ele falou, ah, vou comer. Eu não sei. É, vai ver que não é. Eu acho que não pode desperdiçar comida. Por exemplo, o aeroporto aqui de Recife... Pode pensar avião dele. O aeroporto aqui de Recife, ele tem um... Não pode desperdiçar comida. Ele tem um bocado de avião abandonado, sabe, o aeroporto aqui de Recife. Nossa, que desperdício. Tanta gente passando fome. E aí, eu acho que eles, né, acho que ele deve ter pegado um avião desse assim, abandonado. Inclusive, tem um projeto aqui em Recife de fazer corais artificiais na praia. Ah, pode crer. Fazer corais artificiais na praia, usar um avião estranho abandonado. Caralho. Tô ao dedo o gorrinho, Pelux? Sim. Tava logo atrás, a gente andou na vertical aqui agora. Foi. Não, o pessoal tava pesando, achei que ele ia dar. Ô, meu jogo ficou sem música, né? Quatro temporadas do jogo e não corrigiram essa porra desse bug ainda. Vai, gente, cai todo mundo. Parabéns pra você. Mentira, o jogo rolou na primeira season só, na real. Não, e olha só. Nessa fase em específico, é campeã de ficar sem música. É verdade. Vai ver algum bug com a quantidade de gente. Será? Ou algum bug com algum efeito sonoro que tem nessa fase aqui. Talvez, sei. Eu tô no beijo. Não sei. Nossa, eu tava tão na frente. Eu tava na frente de todo mundo. De vocês todos. Deixa eu ligar o meu outro monitor. Nossa, eu sou burra demais. Não, cara, isso não é. Ele comeu o avião porque tava perto da validade. Na rodada passada... Na rodada passada... Industrializado... Ah, eu me preocupo com a verdade da validade. É, eu não posso confiar no meu olfato pessoal. Porque eu nunca sei quando tá bom ou não. Não, não. É o seguinte. Passando mal das várias vezes que eu passei mal... E nem fui comendo coisa que eu vi que tava fora de validade, blá blá blá. É, não. Tu é um caso a parte. Eu, eu, tipo assim... Tá próximo da validade. Eu já nem, nem, nem chego perto, assim, não. É, eu fico com medo já. É, eu fico com medo já. É, eu fico com medo já. E foi porque eu comi só um presunto, um... Você comeu o bolo, você comeu sorvete com pelo! Presunto é do mal mesmo. É presunto, é porque presunto é um negócio que ele vai chegando... Ele nem tá vencido ainda, mas ele vai chegando, vai dar a validade, ele vai ficando feio, vai ficando ceboso, sei lá. Você olha pra ele assim e fala... Vai ficando ceboso, é, fica melequento. É, ele começa a secretar um líquido branco. É o quê? Falaram ali meio que eu, eu, depende... É... Mas é verdade! Não, mas eu diria que realmente... Mas é verdade. Depende da comida, depende de quanto tempo venceu. Mas geralmente eu cheiro, olho, eu como um pedacinho assim, tipo... Ah, tá ok. Se isso tá ruim, eu vou cuspir na hora, e assim, um... Não, eu não confio em mim pra achar, tipo... Esse negócio está estragado ou ele só tem esse gosto mesmo, entendeu? É, então, eu também não. Ah, mas é porque tem coisa que é muito claro que tá vencido. É, mas tem coisa que não é tão clara. Presunto quando tá ruim. É muito claro quando o presunto tá ruim. Não, não, não porque eu passei mal por causa de um presunto ruim e ele tava ótimo, super gostoso. Eu também. Ai, é foda. Não, mas, Pelux, você tomou sorvete com pelo. Foi diferente. Não tinha pelo. O sorvete... O sorvete... Meu Deus do céu. A gente já contou isso pra você, Clarice. Ele achou um sorvete na geladeira. Ah, contamos, contamos. Não tinha o mofo, é. É, o mofo crescendo pelo no mofo. Não, não tinha. Não sabe? Não é história, Pelux. Ele só tava com, tipo, levantadinhos. É porque tava muito congelado. Ele tava cristalizado. É, não. É como se fosse descongelado e congelado de cima. Ou uma vez no colégio, é, tipo, da escola pública, né? Então eles davam o lanche, pá. E aí teve um dia que, sei lá, acho que devia estar perto de vencer. O governo comprou uns polinho balduco, sabe? Aí a gente pegou polinho balduco de sobremesa no colégio. Tipo, caralho, polinho balduco não é uma sobremesa. É poder de chique. Aí a gente foi comer o polinho balduco. E a primeira mordida que eu dei no polinho balduco, eu senti um gosto estranho, eu cuspi. E dentro do polinho balduco tava, tipo, completamente mofado. Ah, não! Chapelo igual do Pelux? Não, não. Tava, tipo, verde o negócio dentro. Sem exagero nenhum, sem exagero nenhum. Às vezes é sabor champignon, polinho balduco. Eu olhei pro lado, e o meu amigo, ele tinha... Porque ele foi super esparroso, assim. Ele fez, tipo, ah, nossa, polinho balduco. Aí ele abriu o polinho balduco, enfiou o polinho balduco inteiro na boca dele, e engoliu sem nem mastigar. E aí eu olhei pra cara dele, eu fiz... O meu tava mofado, será que o teu tava mofado? Aí ele falou, não sei. E aí, sempre que tava de todo mundo mofado, então com certeza o dele tava mofado. Ele voltou no dia seguinte e deram um clicker. Ele ficou bem? Ele não sentiu nada. Mas assim, ele passou mal. Nada, nada, nada. Incrível. Não sentiu nada, o filho da puta. Tancou 100%. Mas, gente, assim... Eu diria que é assim... Eu não sei descrever quando desmaquiava. Que cabe... Eu falei que ele voltou no dia seguinte e deram um clicker, né? Ou um cogumelo nascendo dentro da cabeça. Mas, eu acho que se vocês não fossem criança, vocês tivessem um pouco mais de... Acho que cabe um processinho aí, alguma coisa. Não caberia, não? Assim, caberia, caberia. Assim, os pais poderiam processar, claramente, né? Não tá certo. Mas a gente só deixou quieto e é isso aí. Vocês não contaram? Se o senhor em casa for mãe, isso aqui? Não, a gente contou assim, mas... Caralho, que absurdo, não sei o que é. Minha mãe perguntou, tu comeu? Eu falei, não, ela aí, tá beleza. Aí ficou. Tá vivo? Aí, mais ou menos, mãe. Então tá bom. Falei, não, mas Clebinho, infelizmente, veio a óbito. Ah, tudo certo. Ai, tudo bem, não gostava dele. Morreu mais passar bem? Então tudo bem. Comia demais. É. Não! Inclusive, era bom até o Cleber aparecer no chat esse dia. Cleber, ele já colou aqui, eu vou enviar esse mesmo Cleber. Ele aparece aí pra confirmar a história. Cleb, Clebinho. Certo. Foda-se Cleb, tá beleza. Grande Clebinho, que Deus o tenha. Não, eu quero passar, eu quero passar, eu quero passar, eu quero passar, não. Clarice, caralho. Gamer. Meu Deus, meu Deus. Direita, direita, direita. Meu Deus, gente, não. Calma, não. É, Clarice, não é rato, passa. Tudo certo, tudo certo. Nossa, Clarice, muito profissional. Muito profissional. Ah, obrigado, Chris, the clown. Muito obrigado pelos seus três meses. Um beijo, fofo é você. Obrigada, Chris. Fofo é você, Chris. Ah, fofo é você, não. Fofo é você. Não, não. Deixa eu ser uma esposa de tudo. Assim, o dia que eu tive a minha primeira infecção intestinal na vida, e a pior também, eu já acho que eu não tenho a história aqui, inclusive. Eu fui num self-service daqueles de sorvete, sabe? E... Quer dizer, aqueles sorvete de self-service, né? Enfim. E aí eu fui lá, e tinha um... A gente comeu, beleza. Só que tá ligado à água, que o pessoal servia o sorvete, e coloca uma tijola com água. Ah, sim, sim, você já falou, verdade. É. E aí, tinha um espuminha em cima da água, assim, sabe? Ai, meu Deus. Mas criança, né? Assim, eu fui um pouco responsável do meu pai não ter percebido a espuminha na água, mas tudo bem. E aí, eu e minha irmã, a gente foi comer, meu pai comeu também, todo mundo feliz. Quando foi de madrugada, meu filho, e minha irmã, a gente tava passando... Muito mal. Meu pai com diarreia, eu fudido, minha irmã, fudida. Nossa Senhora. A gente foi bater no hospital, na cidade que a gente foi. Não tinha o negócio que o plano da saúde a gente cobria, e na época não tinha UFA. Aí foi, tipo, numa clínica popular que tinha lá, que era um negócio, assim, que misericórdia, sabe? Eu passei na frente de uma sala que tinha acontecido uma cirurgia, por um momento o cara tinha morrido já, e tava, tipo, o cara aberto. Eu tive de cadeira de roda pra um negócio. Sabe, foi... Jacob's Ladder, é Silent Hill. O cara da traumática, meu Deus do céu. E o Peluzani tomando soro, tipo, um Peluzani. Caralho, você teve só uma desenteria e saiu com trauma. É, não, desenteria não, porque eu tive de tomar dois soros, eu, tipo, fiquei, tipo, umas quatro horas no hospital, tipo, tomando soro, pra normalizar a situação. Nossa Senhora. Coitado. Ah, eu não vou, eu não vou passar, eu não vou passar, banana filha da puta. Mas vocês viram que, que, olha só. Carla Dias contou em seus stories que um policial da Delegacia de Crimes Raciais foi em sua casa. Oh, meu Deus. Aí, Sista, ele esclareceu que alguém, que ela não sabe quem foi, abriu um processo de racismo em que Carla foi vítima de preconceito. A atriz reforçou que racismo reverso não existe. Eu lembro, eu lembro. É isso, não é isso. Não, eu, eu lembro que tava um deputado que tava com esse negócio assim, tipo, não, eu vou abrir racismo reverso contra a Carla Dias, da, da Karol Conká. Nossa. Ah. Caralho. Bom, era o Kiko tomando suco de água suja. Foi um Zezinho do PSL, é? Nossa, que tristeza, hein. Oh, falando, o MTCJ falou aí no chat de Corbucci, vocês já viram o Corbucci, Rafa? O cara que come, tipo, 30 mil calorias. Ah, ele é sinistro. É Kombucha o nome do negócio. Ele é... Ele é, Rafa, um monstro, uma máquina, uma besta enjaulada do, do, da destruição. Na cumilança, hein? Na cumilança, Rafa. O cara come dois quilos de cuscuz em, sei lá, 30 minutos. Por quê? Porque ele comeu um quindinho de seis quilos em 15 minutos. Seis quilos de quindinho. Tá, mas eu não acho isso legal, assim. Por quê? É porque ele fazia aqueles desafios. Ele ganhava dinheiro, assim. Tipo, ele meio que vivia disso. Ele fazia aqueles desafios, sabe? Que tem restaurante, tipo, coma essa pizza do tamanho de um jumento e ganhe 800 reais, sei lá. E ele vivia disso. Ele ia viajando e fazendo esses negócios, essas competições. Ah, sim. Parece uma vida que daria um bom filme, assim. Ele morreu, no final das contas. Pior, Rafa, que ele fez esses dias um check-up e todas as taxas dele são perfeitas. É porque ele... Ele faz exercícios pra caralho, né? É, ele fazia de pau. Eu já vi um vídeo uma vez dele que ele foi um cliente com um mestre. Que ensina pra ele técnicas disso e como que ele tem que se tratar. Todo mundo morreu. Vai ganhar essa bala na frente da puta que passou na frente. Não vai também. Ah, boa. Ganhou. Não, não foi eu, não. Ah, não. O cara tá falando esse outro aí. Mas continua pelo que os caras aí. Não, era isso. E aí ele tem... Tanto que o físico dele é bom, né? Ele é fortinho e tal. É. Ele paga muito bem isso. Ele falou no vídeo dele que ele faz assim. Tipo assim, ele faz esse dia de desafio duas vezes por semana. Então é dois dias na semana que ele vai fazer isso. E aí, tipo, um dia antes da semana, geralmente, ele faz... Quer dizer, o dia anterior ao desafio, ele geralmente faz jejum. Aí geralmente é um jejum de 12 a 24 horas, dependendo. E os outros dias da semana, ele tá fazendo uma alimentação mega regrada. Tipo assim, ele não come açúcar. Ele não come nada industrializado. Não come gordura saturada. Tipo, é super controlada a alimentação dele. Fora dos desafios. Pelux, você tem a parte de cima do Among Us. Eu acho que tem de baixo também. Cadê? 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 Falta tão pouquinho pra pegar a parte de cima. Gente, vocês perceberam como eu tô chique? Obrigado, viu? Só isso. Pega a parte de cima vem primeiro? A parte de cima vem por último. Ah, então eu devo ter a de baixo. Cadê? Cadê? A de baixo eu tenho. A de baixo tá na de cima. Boa, vamos. Então. É o SUS. Olha, hoje ele fez seis quilos de arroz com creme de leite e frango. Nossa. Misericórdia. É com creme de leite e frango, né? Nem tipo com estrogonofe. É creme de leite e frango. É então, eu tô pensando. Seu escuro de arroz com creme de leite e frango. Uma vez meu amigo vomitou isso. Não, não. Esse é. Ó, ó. Vai, fala. A gente tava no cursinho. Aí a gente foi no McDonald's, comemos. Saindo do McDonald's, ele parou num poste e começou a vomitar arroz. Muito arroz. E tipo, a gente tinha acabado de sair do McDonald's pra comer hambúrguer. Como ele tava vomitando arroz? Eu nunca entendi. É isso a história. Não tem aquela paróquia que é tipo, como posso vomitar arroz? Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? Arroz queimado, feijão estragado, macarrão sem molho. É o próprio, é o próprio. É o próprio. Que loucura. Que loucura. O vômito alquimist. O vômito alquimist. Tem um vídeo dele tomando 7 litros de milkshake, Rafa. Caralho. Assim, ó. Eu tô com tanta vontade de doce que eu tomaria e depois morreria, mas... Não, tipo assim. Se eu tomo 500ml de qualquer coisa, eu sinto minha barriga cheia, como se eu fosse morrer. Morrei. E o cara tomou tipo, 7 litros de milkshake, velho. E depois ele fez outra tomando tipo, 7 litros de sopa de legumes também. Bateu a sopa de legumes no liquidificador e bebeu. Vou desafiar ele. Come 12 bananas por dia. Meu gatinho tá viciado nas bananas. Ai, eu vou me fudeeeer. Alô, biscoitada. Morri. Eu morri no primeiro negócio. Nossa, eu tô mal. Eu tô muito mal. Você morreu também? Eu morri. Eu vou morrer também. Não morre, Clarice. Espera. Não, morri não. Minha estrelha é de Among Us. Eu tô muito triste. É, não. A gente vai mais uma. Vai dar tudo certo pro Lutz. Ah, biscoitada viciada na banana. He he. He he. Você. Nossa, tá difícil. Você não fale nada, Bob. Porque... Você é muito miguelento. A gente já viu o valor disso. Você é miguelento. Ramelento de pau. Ah, mas migué é isso? Não, não é isso. É. É que miguelas coisa. É, ué. Tipo, a gente fala, manda uma cabecinha, só uma cabecinha e nada. Ah, pelo amor de Deus. Muito ramelento, muito. Ramelento. Já pulou. Caraca, eu não faço ideia do que o Rafa tá falando. Eu me perdi foda aqui agora. Não, relaxa. Foco, Clarice. Deixa quieto. Ah, sim. Eu tô jogando esse aqui, mas eu vou quitar, né? Porque vocês morreram. Não, isso aqui tá não, oxe. Ah, não, não. Eu vou quitar, não. Nada de quitar, não, oxe. É, que porra é essa? Você acha que aqui é live, tipo, do Bob? Pra ficar quitando. Não, não. Porque eu perdi a partida. Não, não. Tô me esforçando aqui. Se é pra quitar, quita agora. Porque eu tô me esforçando pra subir aqui. Qualquer coisa me quita. Ai, ai, ai. Ai, ai. Me segurando esse arrombado, filha de uma puta. Vai lá, ó. Seu jumento. Cuidado. Não, Bob. Não, Bob. Ai, o tucano, né? Pegadinha. É esse filho da parte. Cuidado, cuidado, Clarice. Cuidado. Clarice! Morreram os dois. Ah, não. Quer dizer, não. Morreram nós dois? Eu queria... Morreram os dois pro mesmo tucano. Sim, cala aí. Eu quero ver se o tucano morre. Só que. Eu só queria fugir do tucano. Não, tinha que ser um tucano mesmo. Ó. Caralho, o tucano tá matando todo mundo. E ele vai passar e é isso. Filho da puta, desgraçado. Desgraçado. Tá rolando o bagulho de jogar em time? Não, não. Tá, tá, tá. É eterno agora o bagulho de jogar em time. Olha, ele passou. Ele vai passar. Não, vamos sair. Nossa, ele passou porque ele esbarrou no Godzilla. Se o Godzilla tivesse passado, ele teria morrido. Será? Acho que não. Eu acho que sim. Porque ele foi lançado, ele bateu no Godzilla. Morre, corre. O Dovizos falou. Quitar, se você ficar usando a derrota como desculpa ou qualquer outra muleta, vai continuar perdendo sempre. É verdade? Excelente, excelente. Quem quiser ver meus stories, gente, hoje aí, underline mrsilva, lá no Instagram. Vale a pena, hein? Vai lá, porque... Ah, muito bom. Meu Deus e belas risas. Belas risas. Não mandaram mais belas. Vocês querem ir de squad? Eu botei tudo. Eu botei todos. O que caiu, caiu. Vambora. Vai, Bob. O Dória morreu? O Dória morreu? Não, gente. A pessoa falou, morre Dória? O que eu tô falando? Ah, Tucano. Não, Tucano. Dória, né? Ai, ai, ai. Fake news. É, é assim, começa as fake news. Nossa, bateu até uma esperança. Nesse momento, nesse exato momento, eu não gostaria que o Dória morresse, entendeu? É, realmente seria um momento ruim pra eu, que o Dória morresse. Seria, não sei. A Nani Doce, que escreveu aquele texto do Bolsonaro, que passou só o jogo, mas assim mesmo, não. Gente, isso foi um gamer qualquer, por causa de Secrets, se não me engano. Não é? Foi, foi por isso mesmo. Foi, foi. Pois, exato, Igor. Foi, exatamente. Oi. Oi, oi, oi. Ah, tá caindo aí. Não, é que eu tava montado de montanha. Ah, ok, ok, ok. Tá montado em quem? Ninguém me dá atenção, né? Grupo. Ah, gente, eu vou procurar a foto da Thaís comendo a caixa de novo, então. Deixa que ninguém... Corra. Ninguém começa, ninguém... O que 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 você tá falando aí? Não, não tô entendendo, não. Eu não entendi. Só que eu não entendi o problema. O que? Deixa eu diminuir o brilho da minha tela, peraí. Cadê o Pelux e o Bob? Tipo, sumiram, ninguém tá falando nada. Tô aqui, homem. Conversa comigo. Ué, eu tô aqui também, ué. Não tô entendendo. Porra, Rafa. Não tem, às vezes, às vezes o silêncio é bom, assim. Não. Às vezes no silêncio da noite. Não pode, não. É. Live silêncio, a pessoa sai da live. Vai embora. Tem que... Você tem que estar 300% de tempo todo. É verdade. Entretendo. O Bob? Cada comercialzinho que ele passa é uma carreirinha de cocairinha. Que é pra ficar pilhadaço. Ai, no meio da live. Sim. Socorro. Sim. Hoje tá um ventinho tão gostoso, só que aí eu tenho que deixar a porta do escritório fechada aqui, quando eu tô falando com vocês, porque senão fica a casa toda ouvindo eu falando aqui com vocês. Aí não entra vento nenhum, porque eu fecho a porta, a arma circula, e não entra vento nenhum aí, a gente vai pegar a porta agora aqui pra pegar o negócio aqui no escritório, bateu um vento tão gostoso. Você não tá na casa de Giovanna? Tô, foi ela que abriu a porta. Ah, tá. Ah, gente, tá no de equipe, hein? Vamos lá, vamos lá. Aqui parece um calorão também, tá bem agradável. É, aqui tá gostoso também. Dito isso, esteve mais agradável em alguns outros dias, sabe? Hoje é a primeira vez, hein? Ah, sim. Uns dias que fizeram frio mesmo. Tem muito tempo que eu, tipo, não queria sair da cama, porque eu não queria tirar a coberta. Por causa do prisão. Nossa, uma delícia. Uma delícia. Eu não lembro a última vez que eu senti isso. É... Sei lá, deve ter sido... É que aqui também... Ano passado. Fala. É que aqui também ele fica mais fresco de noite, né? De noite tá fazendo até um friozinho mesmo. De manhã... É, mais calor, naturalmente. Ai, eu odeio... Fazia seis meses que eu não usava uma meia, sei lá. Eu ainda não uso meia ainda, não. Achou errado usar meia. O negócio é ficar com o pé muito sujo, cheio de verme. De meia. Ah, não. Ah, sei aí, hein? Fui a primeira, hein? Sem pressa, sem pressa. Ah, o negócio não me jogou pra cima. É, então esse é o problema quando tem um monte de gente... Vai, 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 vai. Eu não consigo ir. Inferno. Caralho, o negócio não me jogou pra cima. Fui, fui. Ah, o negócio não me jogou pra cima também. Me desce as pontas. Olha isso de novo. Enquanto você disser que o negócio não te jogou pra cima, você nunca vai sair do negócio. Gente... Vou me dar o peixinho, quando eu for subir no negócio. Vou tentar, calma. Foi. Aí. Uff, pai, agora diz os pontos, ó. Mais 27 pontos. Galês falando merda de novo sobre a pandemia. Teve sub, Rafa. Obrigado, Galês. No fogo. Eu tô brincando. Obrigado, Emanuel. Emanuel. Um underline. Obrigado. Ah, eu ainda falei que foi o Theodoro. Dizendo que o Theodoro ganha a chance de tacar na mensagem, só. Bom dia. Nossa. Olha quem acordou. Foi o próprio. É, viu? Ah, falamos em liberar o fudido? O Bob já fez o discurso dele sobre o final de Ataque com o Titan? Não, é porque ele não quis, ele não falou que não quis dar spoiler. Ah, sem discurso, não, é. Ah, sem discurso. Eita, gente! Ah, a memória é. Oh, não. Eita, mas é a memória de time com o bagulho que roda. O que é isso que eu tô rodando? Só pra ideia. Ih, Laiá, vou confiar em você, hein, Rafa. Tá. Vamos, confio no Rafa. Tá bom. Sem pressão. O Bob é uncap? Sim. Tu vai tomar no teu uvo? Uva, uva, maçã. Uva em cima, maçã embaixo. Pra trás de você, Rafa. Sim, beleza. Uva em cima, maçã embaixo. Mais comunista que eu. Uva em cima, maçã embaixo. Nem Karl Marx. Maçã embaixo, aqui onde eu tô. Maçã aqui. Esses dois aqui é maçã. Aqui? Gente, cuidado! Eu já era, o Roland passou por mim e eu... Eu era o Jake aqui. Cereja, laranja... Cereja, laranja, uva, banana. Cereja, laranja, uva, banana. Cereja, laranja, uva, banana. Cereja, laranja, uva, banana. Cereja, laranja! Uva, uva. Uva é aqui, uva é aqui. Uva é aqui onde eu tô. Uva é aqui onde eu tô. Ai, caralho. Só pula, pula. Não, eu morri pelo rolo. Robi. Eu morri pelo rolo também. Peraí. Uva, uva, laranja, melancia. Uva, laranja, morri pelo rolo. Não. Peraí, meu Deus, eu não pensei. Vai, Velux. Calma, calma, calma. Laranja, velancia. Banana, uva, tá ali. Tá. É, acho que o negócio ia ficar nos cantos, que nem os pessoal ali tá fazendo. Fudeu. Não sei. Fudeu. Acho que é aí. Acho que é aí. Eu vou seguir, cara. É, o cara foi... Ok, morreu a equipe toda. Ah, não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Morreu todo mundo, né? Não, mas top 7 se qualifica. A gente ficou em quarto. Ah. Ah, tá. Ufa. Nossa senhora, eu já ia sair. Meu Deus do céu. Ainda bem que você falou, Rafa. Nossa. Se a gente fosse eliminado, ia ficar em cima, tipo, diferente ou a colocação da gente. Fica marcado por exemplo, você sair. Ah, pode crer. É porque, pra ser sincero, eu nem vi. Eu tava fora do jogo. Aí eu só entrei e ia sair, assim, tipo, a louca. Sobrevência. Cadê as fases novas? Não tem uma fase nova até agora. Uma fase futurista irada. Cadê? Quem foi rolado primeiro? Eu acho que Adão e Eva. Ah. Fui eu, fui eu. Vamos ver, vamos ver. Ah, eu tinha esquecido dessas vinhas, eu esqueci de pegar, ela é linda. Qual? Do coelhinho da Páscoa? Eu esqueci de pegar também, eu vi no Twitter e esqueci, agora é só no que vem. Eu vi no Twitter, eu falei, tudo bem, não é hoje. Ai, meu Deus, eu vou chorar, ela é linda. Eu caí na lava. Não! Ai! Ai, quase que a bola me atingiu. Mas a gente já se qualifica, eu acho. Tá em quarto. Não, mas aí, se a gente for caindo... É, vai piorando a sua posição. É. Tem que tomar cuidado. Eu achei que já tinha caído gente suficiente pra gente... Ah! Sei. Acho que não. Vamos sobreviver todos os segundos. É. É bom. Eu que pede desculpa porque... Que nada, mãe. Eu fiquei triste agora. É só um video game. Video games! Ai! Video games! Quando ela... Quando ela... Vem! Quando ela vem a gente... E joga! Joga! Oh, verdade! Oh, Pelux, você podia ter subido em cima do rolão naquela hora, ali no meio. Na almofada. É, dá. Dá pra ficar pulando ali. Mas é difícil porque você fica quicando. É. E tipo, mas como só tinha você... Era uma alternativa. Olha! Que que é isso daqui? Ah, tá. Esse é o penúltimo, tá? Esse é o penúltimo, tá? Não entra o final novo ainda, né? Mancada isso. É. Mancada. Nunca joguei essa. É ok. A ideia do que eu joguei, eu achei... Não, das vezes que eu joguei, eu morri muito ridiculamente, assim. Só ficar no meio, gente. É tipo, no meio, um pouquinho mais pra frente, assim. É, mas assim... É, você precisa dar umas equilibradas. Atenção, né? Porque às vezes vem no meio, ó. É. Tipo, agora, assim. E o ser humano é mau. É verdade. Alguém vai te agarrar. Ah. Não, mas aí você agarrar também. Nossa, mas... Ai, 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 Estrela. Ai. Você fala Saturno. Ai. Retorno de Saturno. É. O retorno de Saturno. Ai, ai, ai. Tomo um segundo. Só ninguém morrer. Cuidado, cuidado com o controlinho. Controlinho. Tem que ficar. Tem que ficar. Saturno. 49. 47. Uh. Isso é quase meditação aqui. Mas ficou fácil agora nessa parte. Até vinha um Saturno na face. Nossa, mas é quase ficar atapultado, hein? É. Eu pensei que te demorri. Eu também. Pelo que sou, agora ficou fácil nessa parte. Plá. Cara, isso tava se passando. Imediatamente. É. É que... E minha defesa, tá meio zoado a coisa. A internet. Tipo, eu vejo a parada e ela chega, tipo, tá clipando, sabe? Não. Ah, porra, que pariu. Era um chá de revelação em cima da clara aí, cê não viu? Vai, gente, confio em vocês. Gente, gente. Eu confio em vocês também, gente. Perdão. Direita. Cinco segundos. Diga aí segundos. Um segundo. Boa. É isso aí. Nossa, eu doerei. Ai. Tô tão triste. Eu sei que a gente passou, mas eu queria ter sobrevivido até o fim, né? Eu tava indo tão bem. Tudo bem, tudo bem. Chegou uma estrelinha, me deu uma rasteira. Bateu bem na minha perna. É. Olha, só tem dois times. A questão tava, tipo... É, então, aí agora vai ser, tipo, futebol ou algum outro jogo de time, assim. Era como se fosse basquete. É, vai ser... Cê acha que basquete era bom pra ser? Se eu vou basquete, eu não vou abrir no time, não. Putz, esse é muito complicado. É muito chato, né? É. A estratégia desse... Eu não vou pegar pilha. Eu não vou pegar pilha. Você vai atrapalhar a pilha dos outros. Eu não vou pegar pilha dos outros. Tem certeza? Boa, boa. É assim, ó. A gente tem três pilhas, então é a estratégia. É, então, é. Eu não vou pegar, vamos lá. Eu vou pegar. E o negócio é... Eu vou pegar a inseguridade, preferente. Caraca, a gente... Assim, desculpa. Ah, tá. Agora foi. É... Eu tô bem ruim já, só pra vocês saberem. Ah, tá vindo uma pessoa me atrapalhar. Ah... Ah, mas tem alguns próprios complexos que são legais. Aquela da nave é muito legal. Nave, não sei do que você tá falando. Da puta. Godzilla, filho da puta. Sai, 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 desgraçado. Eu e um cara aqui. Nossa, tem... Tão perdendo, gente. Ah... Nossa, que desgraçado. Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Eu te odeio. Pô, que desgraçado. Diabo. Mas, gente... Eu peguei um... Eu roubei uma deles. Ó, se alguém vier até pra ter um filho da puta aqui em cima, tá comendo todos os bagulho. Nossa, mas eu acho que... Eu não sei se vai dar pra eu deixar ele aqui e pintar lá embaixo, sabe? Tem muito sem pintar lá embaixo. Nossa. Eu tô tentando roubar uma pilha aqui a todo custo. Eu roubei uma deles. Ó, tamo quase virando. Viramos, viramos, viramos. Vai aí, Clarice, atrapalha esse cara. Ai, só que ele... Eu tô tentando. O cara que tá comigo aqui, eu tô vendo o dele, que eu tô fazendo ponto e ele não tá. Ele tá tentando me atrapalhar e eu... É, mas... Não, gente. Essa fase é a dureza. Obrigado, Jax. Essa fase é a dureza. Tá tudo bem, a gente foi bem, a gente foi bem. A gente foi bem, a gente ficou em segundo lugar. Ai, eu não quero ver esses puto comemorando, não. Eu abro a porta. Felicidade alheia. É, ué, é, com a felicidade alheia. Vou trocar de roupa, pra dar sorte. Na vida real, ó, Rafa, tira a camiseta. Põe o fio dental. Morena, você é tão sensual. É, vou aproveitar, gente, eu vou fazer... Eu vou banhar. Ô, Rafa, eu tava assistindo um anime do Dota e eu acho que você ia gostar dele, hein? Tem altas magia, estilosa, criativa. Mas é legal? Assim, no primeiro episódio tem um pouquinho de hétero topzisse, assim, sabe? Tipo, como eu sou o herói, as mulheres são caídinhas. Mas depois disso vai, depois disso... Tem um monte de personagem legal, tem um personagem que é muda, tem mulher musculosa, tem quadrizal. Travesti, gay, anão, tudo numa kitnet. Entendi. Mas você não tem nada de Dota, P.V.? Assim, eu não sei nada de Dota e até agora eu tô entendendo. E tá legal. Projeto diva, velho. Tem um personagem que é um mago, Rafa, que ele é a sua cara, ele faz, tipo, altas magias estilosas. Igual o Rafa, na vida real. É, igual eu. Eu vou que você for de susto também, pra que você entenda. Pô, você podia dar pra mudar a cor, né? Pô, isso é tão legal o Sparty, que todo mundo tem uma corzinha diferente. Ontem. Olha só, agora eu sou uma diva. Tá com o meu cabelo, não? Uma diva. É do Amazon Prime essas roupas, rapaz? Não, a do Amazon Prime é muito legal, é um robô feito de caixa de papelão, é muito bacana. Ah, sim, sim, sim. É um robô dinossauro. Que bonitinho. Agora os mods podem apostar no coisa. No Playstation, é. É. Errado? Estou me desgatando aqui a minha do Prime, eu não tinha visto. É, só que um mod que adota, que aposta, não pode escolher o resultado da aposta. Ah, ok. E alguém disse, ah, o anime do Dota é igual a todos os animes originais Netflix. Não porque o anime do Dota é feito pelo pessoal do Avatar, né? A Lenda de Korra. Mas assim, como assim é feito pelo pessoal do Avatar? Porque o pessoal do Avatar se quebraram em 700 equipes, foi cada um com um canto. Não, então, mas é o estúdio Mir, que é o estúdio que fez a Lenda de Korra. Que fez o nível 3 e 4, por exemplo. E aquele episódio do primeiro. Vários shows. Eita porra. Foi eles que fizeram o Voltron, eles só fazem coisa good vibes. Ô gente, já venho aqui rapidinho, tá? Eita! É show de equipe, hein? É um amigo meu pedindo ajuda aqui. Não, eu vou jogar aqui, ele tá pedindo ajuda aqui. Sequestro? Caramba. Onde é que ele foi mesmo? Eu sei que saiu mutar o microfone, resolveu um problema. Picasso, olha só. Eu não garanto nada. Eu sou, você não teria apostado, não. Ontem apostaram 100 mil em mim e eu perdi. Ah, não! Se não tivessem apostado 100 mil no Prolux, ele teria ganhado. Sim. A pressão do que eu fiz. É, Picasso botou pressão em mim agora. E agora? Ô, esse daqui é tão legal. Bora. Ah, mas o Bob não tá aí? É. É que a gente consegue passar, tipo... É. Eu acho que dá pra ficar assim, chega rápido, dá pra compensar. Dá. Ainda mais é só as primeiras, é. Você tem razão. Então, gente, a gente tem que chegar tudo em primeiro, hein? Vamos lá. Vamos lá. Agora tem uma placa com uma seta pra baixo ali. Ah, ali no alto, assim? É. Será que a gente sempre teve, não? E a gente nunca viu? Talvez. Eu acho que não. É o problema que a gente fala perdido de ponte. Mas eu acho que talvez você tava olhando muito pra baixo. Porque a seta tá bem pro alto, sabe? É, talvez. Eu tô muito concentrado, eu mal ouvi o que vocês falaram. Ah, tudo bem. Nossa, eu fui remensado muito longe, gente. Ganha por mim. Não, que a gente já tem que ganhar pelo Bob. Não dá tempo de ganhar pra você. Mas eu sou um impostor. Caramba. Eu não sabia que tinha isso. Porra! Que filho da puta que tá jogando estrela do lado. A minha barriga é de monstro agora, da ombros. Porque eu sou um impostor. Tem um filho da puta jogando estrela sem parar daquele lado. Caralho, que maldito, gente. Fudeu. Fudeu muito. É. Não aperta o botão. Não aperta o botão. Eu só quero passar, só quero passar, só quero passar, só quero passar. Boa. Você não me agarra, hein? Você não me agarra. Dá pra ir de boa. Amiguinho. Sem sacanagem. Isso. Agarrar o amiguinho é sinal de fraqueza. Só acredita que eu cheguei em primeiro de novo, hein? Braba demais. Literalmente. Tem um braba que eu fico querendo aprovação o tempo inteiro falando. Ah, o Trigg tá aí. Trigg. Uai, o Bob passou. Ele só não tá conversando. Ah, pode passar então. Ah, então. Eu tô muito em cego já. Melhor ainda. Ó, tô assim, hein? Medo. É quando eu acabo de acordar. Aham. Você tá que nem minha mãe, Rafa. Não faz isso não, você tá chata. Não, 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 não. Minha mãe tá conversando com ela e aí minha garganta seca com muita facilidade. Ainda mais quando eu falo. Ainda mais quando eu falo. E aí, se eu faço... Ela fala, você tá tossindo? Tá ruim? Você tá resfriada? Você tá bem? Eu falo. E é sempre, é sempre. É sempre assim. Eu falo, mãe, você já tá cansada de saber que a minha garganta seca. Não, mas o Yoshi, desde que ele teve Covid, ele nunca mais pode tossir. Ele tosse muito e feio, assim, sabe? Uma tosse tuberculoso. Eu fico muito assustado. É. Meio não relacionado com o outro, mas ele tosse muito e é feio. Ah, não, intriga, é porque eu percebi que eu não precisava. Mas eu tô tossindo meio esquisito, assim, tá me ouvindo? Ai, meu Deus. Qual é isso? Mas aí eu não tenho o que fazer, né? A minha parte eu tô fazendo, assim. O Yoshi começou tossindo esquisito. Eu olhava pra ele... Ah, 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 ah. Ah, ué. Então ele tava tossindo esquisito. Então ele tava tossindo esquisito. Rafa e Clarice, boas notícias. A gente conseguiu dinheiro da campanha do PicPay o suficiente pra todo mundo ter um microfone bom. Microfone. Microfone. O Yoshi é o próprio Pateta. Ó. Eu tô muito feliz. De novo, hein? Essa fase aqui. Porque o Robin vai cair no cedo. Ai, eu odeio essa fase. Tudo bem. Esse começo é fácil, ó. Uva em cima, maçã embaixo. Aqui onde eu tô, tá vendo? Aqui é uva. Aqui embaixo é maçã. Uva. Maçã. Então só se concentrar em pular o bagulhete. Tá bom. Tem uma maçã e uma uva aqui. Aqui. Uva em cima. Olha a minha barriga. Ah, tô olhando sua barriga pelux. E aí. Ai, 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 é. É um laranja. Laranja. Uva, cereja. Laranja, uva, cereja. Laranja, uva, cereja. Laranja, uva, cereja. Laranja. Uva, uva. Uva é o mesmo lugar da outra vez. Aqui tem uva. Aqui tem uva. Cereja e laranja. Eu bape, hein? Eu uma filha. Mas onde eu tô? Boa! Ai, que horror, Paulo. Falando em cereja, eu passei o dia com a música do Rodolfo na cabeça. Eu também, viu? Inclusive voltou agora, obrigada. Essa música virou a música mais ouvida do Spotify, assim, uma porra assim. Do Spotify. Esse mal eu não sofro, porque eu não sei como é a música. É, eu bebo cereja, eu bebo cereja... Mentira. Não. É, eu beijo cê beija, alguma coisa. É, eu bebo cê beija. Isso. Mas todo mundo canta, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Pra mim ele deve uma bebida chamada... Eu quase tive um infarto vendo a eliminação do Rodolfo, achando que ele não ia ser eliminado. Eu também, viu? Eu também, viu? O pessoal do meu chat tava na teoria da conspiração, que o Rodolfo não tinha sido eliminado. Ele falou, não, o Thiago não estaria explicando isso se o Rodolfo tivesse sido eliminado, se ele tivesse eliminado ele ia falar isso quando ele tá aí sim. Não, eu também, eu e o André também... Exato, eu e o André também, não, é porque ele não foi eliminado, mas tipo, a Globo não quer fazer com que ele ache que passar um pano e tal. Então, tipo assim, ele vai ficar na casa, mas vai saber que ele tá errado. E aí, quando falou que ele foi eliminado, nossa senhora, deu um berro assim, foi um negócio que foi louco. Ó, ai, cai! Ah, era o Bob que eu tava vendo. Eu morri porque caiu um disco desse, aí eu fui pular... Clarice, é você, Clarice. Eu fiquei e o outro mas passou no ar. Clarice, é você que caiu de você. O Thiago morreu. Ó, Clarice. Agora eu quero ver a barriga do Among Us. Cadê a barriga do Among Us? É, esse é o Bob, hein? Eu morri. cara nesse dia da eliminação do Rodolfo aí eu não assisti eu fui dormir antes que eu tava tão ansioso tipo não não vou dormir não vou assistir mas é porque eu tinha certeza eu tinha certeza que ele não ia sair e sabe eu já tenho eu já tava muito triste é que foi muito acirrado assim não e assim eu tava muito porque nesse meu dia já tava um monte de ataque racista na página do João sabe eu tava eu tava tava porque que eu moro nesse país porque isso aí eu não fiquei sabendo não então e olha para a barriga do Pelux ali ó é uma uns dentes ó e eu quero amor olha eu morri nessa vez mas são as mesmas né tipo exatamente as mesmas e né é né vamos vamos tirar esse eu gosto de um do é sei lá porque as mesmas chato pois a gente joga a gente joga umas horas e volta entendeu nas eleições eu fui dormir também porque eu não queria saber o resultado aí acordei da pior maneira possível que foi com os fogos que a vizinhança soltou Nossa Senhora foi legal assim né é por isso que o brasileiro é isso daí por isso que o brasileiro merece tudo que tá acontecendo sabe e até até matei aqui né então nossa não vai dar não gente eu fui eu voltei para o início que lixo e não vai dar sim e não vai dar o que não vai dar o que agora eu sou a a bola aqui que que eu faço eu não consigo passar tem uma bola de família e sempre falavam para mim para você vira o lance nossa eu imagino que você queria dizer Carla Dias não não vi se for algo muito bem prefiro não saber não eu acabei de falar e se chegou se chegou depois é que a nossa irmã o Bob que eu pelo que sou alguém e foi uma polícia na casa da Carla Dias hoje assim a polícia não sei o nome polícia racial polícia não sei o nome de crime raciais isso nos de crimes raciais polícia isso aí também aí ela eita que que está acontecendo aí tipo ah não é porque abriram tipo abriram tipo e eu não vi de novo a mongos é de impostor pelo menos ela 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 não fez ruim né né oi é final hein não pô ela para ela pareceu mó legal a Carla Dias sim sim ela pareceu a única coisa errada que ela fez foi gostar do Arthur sabe bichinha coitada exatamente nossa nossa era para a Carla Dias tá na casa ainda que inferno eu vou ficar na defesa lixo de data tá bom fica bom vai ficar também os dois a mongos na defesa sai da minha frente porra tá defende ajuda alguém me ajuda eu tô eu tô junto com você no ataque boa Rafa foi gol por causa do socão ai não vai defender gente 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 cuidado a bola deu uma parada nela mas ai ah ah eu fiz um gol eu fiz um gol boa Clarice é chata Juliette é chatíssima também é e aí socão a gente tá legal Luiz Guilherme no país goles bom Deus a Deus a Deus gente fora mais que esse caso E aí e aí eu gostei da seriedade do nosso é esse que não é mesmo eu também é gente Vocês estão no país do futebol. Às vezes é brasileiro esse filho da puta aqui também. Vai lá, Bobbi, vai Bobbi. O Bobbi deixou pra mim. Ó, ó, fiz um gol lindo agora, hein. Vamos lá, vamos que vamos. Gente, tinha uma bola sozinha aqui. Era eu, eu tava comendo. Ninguém ia, porque a raia não ia pôr em mim. Ué! Ó. Ah. Fiz um gol, hein. Boa, Clarice, boa. Boa, Clarice fez um gol. Ninguém tá defendendo, ó. Tem ninguém defendendo, aí é foda, aí fodeu. Nossa, defendendo no último segundo. Não, no time deles. Ah, tá. Cuidado, gente. Não, não, não. Vem, vem, vem. Essa é a final, né? É. Boa, 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 boa. Cuidado com o socão. Ah, ah. Ai, ai, ai. Boa, 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 boa. Segura, segura três segundos, só três segundos. Suave, suave. Suave. Bora, galera, ganhamos! Ah, que legal, Among Us. Agora, vamos. Mas você, é tipo, ele escolhe alguém aleatório pra pegar essa roupa? Eu acho que sim. Talvez seja porque tem dois Among Us no squad. É, eu acho que é. É, mas é porque, tipo, de todas as pessoas que estavam com roupa de Among Us, só você tava desse jeito. Eu acho que eu tava prestando atenção. Eu acho que tem que ser dois Among Us no squad, né? Será? Eu acho que sim. É, só aparece pra gente, eu acho. É. Vamos ver. Ah, o Bob, né? Não queria falar não, mas de nada aí, viu? Oxe. Que que... Ué. Oxe. É porque aquele da Gangorra só ficou eu vivo, né? Ou não? Ah, eu tô vivo. Sim, só ficou você vivo. É, só ficou você vivo. Ai, pronta! Obrigada, é móvel. De nada! Cance... Cancelar vira ódio. Cancelar vira ódio. Óbvio, você viu que o Agra gostou? Eu vi! Tipo, como é que é isso? Tem chance de ficar com a roupa assim, será? É. Eu pensei que você tinha comprado a roupa. Ó, o Picasso falou que fez o curso do Marido da Daninosa e ganhou 80 mil franguinhos agora, ó. Na aposta. Virou Maia, Picasso. Virou Maia. Picasso. Que que é isso? Picasso. Que que é isso? Eu quero tanto comer besteira. Hoje eu quero comer muita bosta assim, sabe? Que que é isso? Hoje eu quero comer... Deixa seu feito de jeito que tá falado, por favor. What the fuck? Que 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 é isso? Eu quero comer muita porcaria hoje, é isso que eu quero. Caralho. Eu quero sair com a glicose 250. Caralho. Alguém faz o colo, por favor. Caralho. Ah, não. É. Absurdo, eu acho. Se a Clarice não tivesse poo. Hum. Que obrigada, aí óbvio. Assim é, não sei que o Rafa realmente não queira e pode deletar. Não, relaxa! Foi muito engraçado. e aí jogo coach 2019 boa paulo é porque estava falando aqui que eu não tinha uma mulher é isso gente descobri que eu não tirei porque a gente ganhou então fiquei de boa descobri que meu post irritou porque começou a chegar a gente nas minhas menção falando oi perdão o incômodo pode dar uma força estou compartilhando esse vídeo não sei o que é isso que que post da daninoce é no twitter ah você postou no twitter também caraca você espera aí você irritou é isso tá com 700 curtidas boa nossa meu sonho irritar mal da daninoce viu amigo o luca ele irritou falando mal da daninoce esses dias também foi da daninoce amor esse é o segredo é assim de fato é porque né galera vai vai muito em cima mesmo mas ele falou tipo assim ele falou e a daninoce piada eu me diverti também depois de como conseguiu estágio estudando na faculdade em tempo integral boa abra sua própria faculdade é é isso ai quem precisa dormir não é porra trabalha enquanto ele dorme né afinal de contas linda a ela o pessoal virou aqui tipo caralho do nada Não vamos ter filhos, namorado do Bob. Nossa, mas eu fui mal agora, hein? Não, vai lá clarecer. Nossa senhora. Vai lá clarecer. Bota em primeiro. Bota em primeiro. Boa, boa, boa. Nossa equipe está em primeiro. Eu cheguei em primeiro. Ontem foi o aniversário das minhas irmãs e a minha irmã postou a foto grávida e ela está muito gorda e parece que foi ontem que ela engravidou. A sua irmã? É porque as minhas irmãs fazem aniversário ao mesmo dia e uma delas está grávida, postou uma foto e parece que foi ontem que ela engravidou e hoje ela já está gordíssima. Não, obrigado. E eu fiquei muito em choque vendo. Não, não é gêmea não, Andress. Gêmea que fala sendo engraçado, né? Se fossem gêmeas e você nessa volta toda para falar que elas nascem no mesmo dia. A minha mãe e a irmã dela nasceram com um dia de diferença, só que um ano no caso. que a pessoa que reclamou que não consegue fazer as coisas com o corpo do TDAH está usando o TDAH como muleta para não resolver as coisas da vida. É tipo, tem remédio, vai tomar os remédios. Vamos dar a informação correta aqui. É, mas vamos lá. Vamos, vamos lá. Vou vir aqui só. É, sim. Um passo que é isso aí. Um ano de parto me depois. Foi assim, ó, foi assim, ó. Ai, caralho. A pessoa mandou. Tenho TDAH, não consigo constância com os meus projetos. Help me. Ai, sempre tem que ter a foto clássica dela fazendo carão. Enquanto você colocar a culpa no TDAH, não vai conseguir mesmo. E depois eu continuo porque eu tenho que jogar, peraí. Mas ela falou, pare de usar isso como muleta. É, foi basicamente isso aí. Compre os cursos do meu marido. É, basicamente isso. Mas não foi isso, né? Não, não é, não, vou continuar, peraí. É que senão... Não, 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 tô falando de outra coisa. A Dani Noce... Ah, tá, tá, tá. Com vários motivos diferentes. Teve aquela parada dos professores, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi ela. Ah, não, é. Primeira vez, aquela ali foi o Strike 1. O negócio é que sim, gente, não sei se vocês sabem. O negócio é que ela é uma rica, liberal e é isso aí. Ela estourou, porque ela já era escrota ainda. Ela já falava... ... assim no Instagram dela. Aquilo lá só foi tipo, realmente é meio que a gota d'água. Aham. Entendi. Mas prosseguam aí, prosseguam aí. Eu sou linda. Não, aí quer dizer que o... Tipo assim, o lance é que a... Ah, não sei se vocês sabem, mas TDAH é considerado uma deficiência, né? Sabe? Porque tipo, o cérebro tem que ter TDAH, é literalmente diferente do cérebro das outras pessoas, assim. Tipo, existem substâncias químicas que meu cérebro simplesmente não produz. Uma delas é inteligência, o seu cérebro, né, Bob? Pequeníssimo. É o quê? Hã? Ah, para, Rafa. Não, para, que sem graça. Coitado, o Bob. O Bob contou um negócio mais sério. Nossa, é? É, porra. Desculpa. Desculpa, Bob. Continua, Bob. Não liga para o Rafa não, o Rafa é bobo. Ai, dai, vamos continuar. É porque tem certas substâncias. Pergunte para qualquer pessoa que... Peraí. Isso é para qualquer pessoa que escolha qualquer muleta para não ter rotina ou seguimento com constância aos seus projetos. Quanto ao TDAH, já existem remédios que podem te ajudar com ele e rotina regrada, mas boa alimentação também melhora. Pergunte para arroba fulano, meu sócio, que tem TDAH severo e veja como tudo isso tem que eu falei melhorou a vida dele e blá, 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 blá. Que mulher incrível, né? Bob. Especial. Especialmente filha da puta, né? É, exatamente. Exatamente, Rafa. Ah, como é que pode, né? Ai, 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 chega. Fiquei com raiva. Uma criatura que Deus enviou à terra, ó. Com o nome de Lúcifer. Bichinho do Bolsonaro. O quê? Bichinho do Bolsonaro? Falou ninguém nunca. O seu apelido agora? Ai, ai. Falou ninguém mais, ninguém menos que... Caraca, bichinho do Bolsonaro é um bom... Caraca, eu ia ficar em primeiro. Puta que pariu. O cara me segurou no pulo aqui que eu dei. Eu fiquei muito triste. Nossa senhora. Tô muito triste também. Tá difícil aqui, né, Pelux? Oi? Tá difícil aqui, né, Pelux? Ai, caralho, Bob! Minha conexão tá uma merda. Minha conexão tá uma merda. Não. Uma merda. Só queria pular. Todo mundo em cima. Já pensou em criar seu próprio serviço na internet, Clarice? É verdade. Putz, pois é, né? É, o problema é que a gente tem a gata que sabe no modo. Gente, a gente tem que fazer as contas aí. A gente tá ficando em quarto agora. Eu fui, eu fui, eu fui. Não, relaxa. Quando passar mais gente, vai dar tudo certo. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Tem começo da Copa 2014? Boa, a gente tá em segundo agora. Nossa! E Clarice ainda passou bonito, ó. Tamo em primeiro, porra. Primeiro? Que isso. Segundo, né? Segundo, segundo. Porque essa fulana não tá bloqueada? Porque às vezes é bom rir das outras pessoas sendo ignoradas. É, gente, pô, eu nem sigo ela não, tá, gente? É, eu não sigo ela não. Eu já segui por um tempo, mas acho que... Só parece que ela tá me online. É, já deu, falou há bastante tempo. Mas bloqueada no caso da vida que ele fizer. Amor, para com isso! Que ódio! Mas é... Mas é ainda, às vezes eu vou lá pra passar a raiva e dar risada. Uhum. Porque são coisas muito próximas, sabe? Ou três eclipses passaram? Passar a raiva e dar risada. Então agora será que só vai passar duas? No caso, só vai ter uma equipe expressificada, né? Imagino. É, duas eclipses. Eclipses. Não, é porque passaram três. Ah, é, é. Ah não, eu acho que vai passar uma, né, do... Eu não sei quantas vai passar, não. O Anel passa uma e depois vai ter uma final ainda. Uai, como eles dividiram as pessoas aqui no Anel? Ah, é porque a gente, a gente é só a gente, ok. Ó, você tem um dourado na minha frente, é nóis, hein? Gente, força, força pra fé. Eu peguei. Peguei. Eu pensei que tu ia pegar o do outro lado, tu tava na esquerda ou na direita. Tava tão bonitinho. Desculpa, desculpa. Aí tu cruzou pro meu lado. Desculpa, desculpa. Eu, 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 eu... É, eu não sei pensar... Tubarão filha da puta! É difícil pensar. Ai, com dourado aqui no meio. Nossa, não. O azul pegou. Como? A gente tá bem, a gente tá bem. É só continuar, só continuar. Boa, boa, boa. Mantém aí, mantém aí. Nossa, que inferno. Ai, meu Deus. Ai, ele já pegou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá aqui, tá aqui. Ai, eu errei. Eu errei, caralho que bosta. Eu fiquei descaído. Ah, o Vermelho pegou. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Tava de corte. Mas eu peguei dois, eu acho. Ele tava, tipo, do lado, o negócio de palma do lado dele. Meu Deus, eu vou pegar um dourado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peguei. Eu não peguei não. Pegou, o azul pegou primeiro. Ó, o azul tá muito próximo da gente. O azul tá muito próximo. Tô empatado com o azul. Ah, dourado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não. Não, não, não. Não, não. Vai. Azul pegou. Caralho, o que é que os azuis tão fazendo agora? Ah, não, a gente tá por último. 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 Ah, não. Ai, não. Ahn... Não, não, não. O azul pegou um monte de dourado. Começou a dar tudo errado. Ahn... Não. O início de um sonho. Deu tudo errado. Tudo errado. Ah, um dourado aqui. Ahn... Ahn... Não, não, não. Calma, calma que dá ainda. Não, não dá não. A gente tá muito longe. A gente tá empatado e tipo, longe da gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ahn... É legal. Não, assim... É isso. Nossa, que beza. Ah, sua equipe está jogando. Não, ahn... Ahn... Perdendo mesmo. É. Faz tempo que eu não... Opa. É... Ahn... É verdade, Paulo. O Paulo falou. Meu favorito da Daninoza é ela puta com as pessoas perguntando se ela tinha voltado a comer carne, respondendo que... Ahn... Esse é meu favorito também. Pera aí. É que subiu o chat. Respondendo que... Não sabe de onde as pessoas tiraram que ela era vegetariana. Aí corta pra um monte de vídeo stories dela falando sobre o processo de virar vegetariana. Antes. Tipo, pra que mentir? Não, esse é meu favorito também, Paulo. Obrigado, Wallace. Pra que mentir? Eu concordo. Bem, gente. Vamos sair, né? Eu não sei. Eu não sei. Obrigado, Wallace. Novamente. Eu gostei do Rafa. Bom, gente. Vamos sair, né? Literalmente, todo mundo já saiu. Já tá pronto. Só ele tá assistindo ainda. É absurdo. É absurdo. Incrível. Que lindo. Eu vou mudar. Vamos pegar o bota. Todos perderam? É porque ele tava de time, Paulo. A gente tá de time. Não, deixa eu... Eu mudo, eu mudo. Não, já mudei, já mudei. Ah, então beleza. Depois dessa Q, eu vou entrar no meu lugar, que eu vou continuar aditando o vídeo que eu tava ali. Quem sabe se ele quer? Ah, é? Na real, eu vou raspar o cabelo de Gi depois que você partiu. Manda vídeo. Fala pra ela chorada num processo. É divertido. Ela já rasgou, já. Rafa, não raspa o seu cabelo junto. Por quê? É porque o Bob tava com essas ideias. Não, Bob. Seu cabelo tá bonito. Mostra a parte do cabelo, gente. Esses dias eu tô tendo caspa por causa da ansiedade e tal. Você tá tendo caspa? Caspa? Ah, tá. Uma bola de pelo de cabelo do Gabriel. É verdade. Aí a cachorra vomitou uma bola de pelo de cabelo meu. Porque eu tô soltando muito cabelo. Aí ela pegou os cabelos meus do chão e deu uma gorfada de uma bola de cabelo mesmo. Assim, ela podia parar de comer o cabelo do chão também, né, cachorra? Ela tá só rolando a barra. Achou errado não ocupar o cachorro. Inclusive tomou banho hoje e tá cheio. Ai, Giovanna. Ai, que legal. Eu não também tomou banho hoje. Ai, ele é tão fofo. Tá cheirosa. Gabriel, não. Eu não tomei banho hoje. Não estou cheiroso. Toma banho agora de noite. Toma também. Não pode dar uma de YouTube não, gente. Tem que tomar banho. Não, não precisa tomar banho. Economizem água. Sejam vocês seus próprios banhos. O gato dando dica de coaching. Economizem água pra sobrar mais pro agronegócio. Isso, exato. Se lambam. Lambam o próprio cu. Bob é a VTube. VTube, né? Ai, eu odeio tanto a VTube. Sério? Eu não odeio ela. A VTube é tudo que o Pyong queria ser. Ah, mas sei lá. Acho que não... Ué. Ela não é... Ela não é evil, entendeu? Ela é um... Ela é um caótico e neutro, entendeu? Ela vai dizer... Não... Não, ela vai falar pro Ju aquele negócio. Caótico e neutro. Não, é... Não, caótico e neutro. É, acho que é o pior elemento que tem. A VTube eu acho que era laufo. Laufo evil. É? É, pra mim ela é laufo evil. Ela é muito falsa, gente. Ela é muito falsa. Tipo, ela indo... Ela falando do Gio, sabe? Tipo, quando só foi de voltar do paredão que ela ficou mudada mesmo. Ai, nossa, amigo. Obrigado por ter voltado. Ela falou da Juliette. Ai, sabe aquela amiga que você tem no WhatsApp mas de vez em quando você bloqueia porque você não aguenta... Não, VTube. Não, eu não sei o que é amiga. Eu não sei. É, eu não sei. É, é, é. Eu... Você é meu amigo, é meu amigo. Assim, eu concordo que existem vários tipos de amizade. Tipo, o que eu falo e faço, né, com amigos meus, às vezes, ou desinteresse com os amigos e tal. Mas assim, você bloquear uma pessoa e chamar de amiga, não. Pois é. Vai nisso. Tem aquele clipe da VTube deitada na cama falando. Não, porque eu gosto muito de Gilberto, mas eu não suporto as cachorradas nele. É, isso é melhor. Aí depois chega de... Ai, eu vou botar em você, mas assim, eu adoro as cachorradas. É tão legal. É uma merda, VTube. Não aguenta não. Ah, é bloqueio mesmo? Vou tirar muito sério. Ela não toma banho é o de menos, assim. É nojento, mas é isso. É piada mesmo. É só não. É só não. Não tá ferindo nenhum direito humano. Tá, dos outros participantes da casa que tem que aguentar o cheiro dela. VTube joga e joga. Ela falou que a família dela é toda Gilberto. É! Não, porque tem uma tia que é igualzinha a você, Gilberto. É, é. Aí eu virei pro André e falei assim, o quê? A tia dela é um homem gay? É isso? Às vezes, é. Cachorrada, gente, não se explica esse vídeo. Não envolve necessariamente o fato dele ser gueirão, tá? Cachorrada aqui em Recife, a gente usa cachorrada pra safadeza. Não é… É, uai, não. Eu achei que era literal que ele ia. Gostava muito de animais. Animais do tipo cachorro. É, não. O que eu quis dizer também é que, tipo… Não, é porque… O jeito dele… Ah, tá, tá. O Trigg perguntou o que é cachorrada, e aí o Trigg foi e falou, ah, aquele é gay dado, entre aspas. Não. É, não. É, não, então. Mas é que eu acho que no caso… É que no caso, acho que dele, tá também muito relacionado ao fato dele ser gay, assim, sabe? Pera, o Gilberto é gay? Como assim? Não é só… O que vocês tão falando? Era. E… E aí… Tipo, sabe? Enfim, pera aí. Deixa eu passar aqui. Nossa, eu não prestei atenção. Eu fiquei pensando no Gilberto na Viih Tube. É porque a cachorrada do Gilberto pra alguns pode ser ruim, enquanto, sei lá, do Arthur, ninguém nem discute sobre, sabe? Não, é, não. Tipo, até porque eu diria, se fosse… Deixa eu passar que eu falo, pera aí. Ô, porra. O inferno são os outros mesmo, né? Gente, cachorrada e safadeza e pronto. Acho que da forma que ele traz, não tem relação a ser gay, não. Exato. Gente, até porque aqui, mais uma vez, ele é daquele Pernambuco e aqui em Pernambuco, cachorrada, é tipo, safadeza, e é isso. Não envolve, não tem nada a ver com a sexualidade de ninguém, é tipo, ah, eu gosto de uma cachorrada, eu gosto de uma safadeza, eu gosto de uma putaria. É isso. É, tipo, cachorrada é a putaria gay, especificamente. É. A putaria reta é, sei lá, gatanhada. Deixa eu passar que aí eu mando o meu ponto aqui, pera aí, senão é difícil argumentar, pra ter atenção no jogo. Você pode usar a cachorrada pra baixaria também, que é tipo, sei lá, tem uma galera brigando aí, eita, a cachorrada, aí a galera brigando. Pera aí, a gente saiu do time e... É porque tava todos os negócios, aí eu botei pra outro. Tá, tá cada um por si, tá, todos os shows, tá. Não, então, é que meu ponto específico é que ele fala de cachorrada, mas o que ele faz, eu digo, as atitudes dele, de gritar, de ser uma pessoa muito expansiva, de... É disso que eu falo, entendeu? Porque eu acho que o que a... a Vitube estava criticando, e aí pode ser engano meu, que a cachorrada, especificamente, que ela critica, ela... Pra ela, o chato do... É, o chato do Gil é ele gritar, é ele ser, tipo, muito... muito intenso, sabe? Tipo, a Sara sai, ele gritou, ele teve quase uma crise de ansiedade, então, pra mim, a Vitube tava se referindo a isso. Não é que ela não gosta de ver cachorrada, ela não gosta do jeito dele, que meio que virou, dentro desse contexto, o sinônimo, o Gil é a cachorrada, e cachorrada pro Gil é isso, entendeu? Meu, tipo... Sim, 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 sim. Não, eu tô entendendo a tua pergunta, porque... É que o que eu tava falando era mais pro pessoal do chat, que tava falando do... Ah, tá, tá. É, não, é também... Entendi. Entendi, entendi. Pista de esqui. Esse lá passou bom, esse lá passou bom. Como assim eu caí no conto da Vitube? Eu tô criticando a Vitube? Eu não entendi. De que... De que... É, de que é isso... Eu detesto a Vitube, ela é muito falsa. Aí, no final, eu falo... Eu não entendi. Ah, vai sim, ela tem a melhor amiga dela lá. Caraca, às vezes, realmente, se comunicar é muito difícil, né? É... Às vezes a gente tá falando a mesma coisa e... Não, e tipo... Eu concordo com a Vitube, realmente, não aguento mais cachorrada do Gil. Eu falei, não, pra mim ela tava falando de cachorrada nesse sentido. É, o Twitter. O Twitter é isso, o Twitter é isso. Você fala um negócio assim... E as pessoas, elas tiram interpretação do nada daquilo que você falou. Outras interpretações... E aí, eu fico sem... Eu fico sem entender se as pessoas estão zoando. Não estão. As pessoas são burras, Clarissa. Isso é verdade. Não, não são. São. No Twitter são. Eu tô falando no Twitter. Eu tô falando no Twitter. Ah, tá. Nossa, tem algo que me dá raiva no Twitter. É tipo... Eu falo alguma coisa, tipo... Nossa, eu gosto muito de gatos. Por que você detesta cachorros? Hein? Eles não fizeram nada acontecer a você. Saiba que um cachorro morre a cada segundo. No Twitter, geralmente, é tranquilo. É quando sai da minha bolha que aparece esse tipo de pessoa querendo militar, querendo... Picasso é um ser humano de bem. Ele falou lu. Ele falou lu. Então, tudo bem. A gente, às vezes... Ó, é difícil. É difícil. Às vezes, a ironia por escrito é um negócio muito complicado. As pessoas são boas na verdade. É verdade. Ô, todo mundo passou, que lindo! A gente é realmente muito bom nesse jogo, né? A gente é muito bom. Pena que a gente não tá em equipe. Hum... Hum... Equipe é muito mais legal, porque pelo menos eu ganho alguma coisa. Eu não vou ganhar nada. Não, a próxima eu vou botar só minha equipe. Mas eu vou trocar minha roupa pra virar um dinossauro. Já vai abrindo o jogo, Yoshi. Vai abrindo o jogo, Yoshi. O Yoshi nem vai tá aqui. eu achei eu não gosto da gente ó o Paulo, fico muito triste com o fato do Rafa odiar cachorros gosto mais de gatos você é a favor de teste de produtos em cachorros, então é isso? você sabia que eu tive 3 cachorros? hoje de manhã hoje de manhã quando eu tava do nada eu quase tive um infarto ele entrou pelo buraco da porta sabe? inclusive eu não sei em que momento surgiu o buraco mas eu contei pra quem eu contei, eu contei na última live eu acho da noite que o André entrou aqui no quarto pra pegar sei lá um cotonete e aí a gata entrou stealth aqui ele fechou a porta, a gata tava dormindo eu só acordo com um miado vindo do além eu quase tive um infarto eu quase morri você viu o além? acho que foi na minha live aí eu olhei pra gata ela me olhou tipo é, foi na sua live eu olhei pra gata assim e ela olhando pra minha quem era? quem era? era a Shadows faz tanto tempo que eu não vejo a Shadows e isso foi isso porque só a Nankin tem essa mania de subir em cima da mesa durante as lives ai tô com saudade das Shadows sim ah, eu posto eu posto bastante história das Shadows quer dizer, bastante, né? inclusive vou postar uma agora peraí boa eu tenho um salvo aqui foi a Nankin que se assustou no último jogador de best? foi eu fico com medo tives do óbito, capa foi a Nankin me estia se assustando com o Sushi e o André comemorando lá no mundo o cachorro, né? ah, não, tá pensei que fosse o cachorro um dia do cachorro foi engraçado também ah, não consegui ai, que desgraça que desgraça que desgraça eu odeio essa fase, velho é, não odeio muito não eu só tô muito lagada com certeza a fase que eu sou pior no jogo inteiro eu só fico, tipo, as vezes quando o meu time eu tô muito lagada, gente eu tô muito lagada as vezes o que, Rafa? quando, tipo eu tô indo mal bem e aí eu olho e tô, tipo, perdendo pra caralho porque meu time tá uma bosta, sabe? é, geralmente eu sou a pessoa bosta do time porque, tipo, eu sou muito ruim nesse jogo eu sou ruim naquela que tem que empurrar as coisas naquela de empurrar a coisa e subir é um dos tipos que eu sou melhor, inclusive é, Souza, só se for, tipo, uma saideira é de empurrar e coisar na argola é que eu sou ruim falei, Rafa as pessoas falam vocês poderiam fechar um lobby com todos que eu não assistindo? eu falo, só se for um saideira assim, alguém que tenha muita gente assistindo, sabe? dito isso, tem bastante gente assistindo muito obrigado a todo mundo que tá assistindo obrigado ou a gente podia qualquer dia desse jogar um aquele do Mario Party lá ah, é é verdade também um pro meu party também eu tenho um Jackbox Party da camiseta a camiseta molhada o que é isso, Bob? que aleatório é porque eu lembro da Sejuani antiga no LoL não, não meu tio o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso parece que ela tava girando a camiseta molhada antigamente, que era muito mal feito ai, toda vez que ela usava esses que eu a gente ficava falando camiseta molhada olha que filha da puta olha que filha da puta tchupa Rafa, você quer ver eu sem graça ah não, ah não, ah não, tem muito vídeo aqui agora tem muita gente aqui agora tem muita gente aqui agora não gostei, não gostei não gostei não gostei, não gostei não gostei, não gostei não gostei que filha é esse? que filha é esse? eu vou ir embora Eu queria também jogar Falgaz, qualquer ideia desse, tem mapa novo no Falgaz. Mas ele tá jogando agora. É, né? Mas não, Among Us. Não, é Among Us, Among Us. Pior que ele falou errado e eu falei, é isso aí, né, tem mapa novo. Tá com isso? Tipo... Ai, merda. Merda, eu tava pensando no Among Us. Eu caí muito, nossa, eu caí muito. Eu tava lá igual aqui, pera aí. Eu morri. Eu tava, tipo, muito lá em cima. Eu caí direto. Falgaz é mó bom porque vocês não jogam. Eu tava bem. Ai, ai, eu escorreguei. Eu morri. Puta, eu tava tão bem. Merda. A pessoa só falou, a pessoa só falou, Halfnit Gamer, me zicou. Me zicou, eu sou essas porra. Mas é sempre assim, meu. Exclamação ban. Exclamação ban. Faltava muito pouco, meu. Obrigado pelas partidas. Ah, olha só. Ah, foi ótimo, Bob. Vamos embora trabalhar. Ah, olha só, gente. Eu vou chamar o Totoro. Vou falar pra ele aqui. Três? É foda, né, Yoshi? Não, não, mas pode chamar. O bichinho, agora dentro do Totoro. Mancada. Pode chamar. Não, mas o Totoro tá aqui pra jogar. Não, tô mancada. Não. Eu aqui tentando falar. Ah, mas eu não quero jogar. Se chamar o Totoro, eu vou embora. Se ele não aceitar, eu entro. Eu tô fazendo outra parada aqui também. O Yoshi sempre tá fazendo outras paradas, gente. Um beijo no coração de vocês. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Um beijo. Bem, babacada, viu. É porque... A próxima peça que eu vou ganhar é do Among Us. Um amor aqui é tipo uma mão, assim. Gosto desse. Uhum. Uma das pessoas que eu arranjo o manipulation pra ela, a mãe dele teve uma emergência, e ele tá precisando de juntar dinheiro pra uma cirurgia. Aí eu tô... Caramba. Tem, a stuffed rap, meu. Que merda. nada muito grave não sei mas ainda assim é aí por isso que eu tô postando aqui tentando arranjar umas coisas para ele tá aqui tá aqui ó mas pode me chamar Rafa é mas eu tô chamando o Totoro que eu sei que a não mas se o Totoro não tá aqui ó cadê Gabriel se a que legal Maria então fala para ele entrar no Discord ele tá aqui não sei passa o link para ele eu acho eu acho que ele deve tá aqui já mas não tô achando ele o link do Discord que tá todo mundo caralho você perdeu 60 mil franguinhos em aqui ó mas que tô lá só me puxa puxa ele para sala E aí Totoro Olá gente eu tô em live também Olá Olá pessoas da live do Totoro Olá no salve agora fique com TV barra salve E aí gente tô jogando com o Rafa do jogabilidade com o Yoshi que também faz live na 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 Twitch e com o Pelux que é jogador profissional de de Fall Guys e com a Clarice que é jogadora profissional de Fall Guys tá bom então tá então tá bom Olá eu 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 já te chamei viu tá mas peraí a gente tá mas tem tem vaga então tem eu não tô eu não tô no eu vou botar show de equipe pode ser e pode ser boa 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 bora 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 eu gosto muito do modo aqui para que eu tô errando os botões aqui da live e aí de novo ó quem é Maria Renata é do seu é do seu é do seu coisa é não vou afundar sim não a Maria Renata é minha amiga ela também ela que ela falou que vai que você vai afundar o squad que absurdo não não vai não não mas já tava pronto para como é que fala para 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 como é não não é motoboy de treta tá pronto para para trazer para falar que para trazer a treta isso é ó eu tô falando mal de você é sua amiga você tem certeza é eu tô bem acostumado já com esse tipo de tratamento com esse tipo de tratamento Bora agora eu sou um dinossauro o dedo do banco eu sou não relaxa inclusive duas horas enquanto a gente tá porque no jogo vou passar o Edzinho motoboy de treta todos igual todos motoboy como assim Chegou o Playstation 5 no cabum por 4.600 e acabou esgotou instantaneamente caramba Pô mas para esse é isso tá bem perto do preço de lançamento né é não mas esse é o preço oficial o negócio aqui é que quando tá chegando nas lojas com preço oficial mas deve ter sido um parece que durou quatro minutos caramba um não não foi um um não foi um trabalho de botar em estoque um ainda acabou se fosse na Zezinhos shop eu até entenderia bicho os botes levam embora rapidinho é verdade eu uso eu uso o controle do do Series X que é igual o outro só que ele tem um analógico melhor ele tem um negócio mais legal de ficar segurando que eu gosto de ficar passando a mão nele e aí e o r2 é um pouquinho melhor eu tô feliz com ele eu uso do Shone eu queria comprar um Xbox Series X mas né então vendendo o negócio que o preço dele é quatro mil e quinhentos por oito mil reais eu vejo muita gente na minha live falando tá muito feliz com o Series S mas não faz muito sentido comprar o Series S para quem tem um PC é então é bem sabe não faz sentido mesmo o Series X já não faz muito sentido também mas faz mais sentido pelo menos eu acho mas é que eu não tenho Xbox nenhum entendeu entendeu então um Series X faria um sentido para eu pegar o sim jogar retrocompatibilidade e isso isso e o Game Pass e tudo mais o Game Pass do console é mais boladão né é sim não e poder jogar jogo de Xbox 360 e até do Xbox original então eu queria muito rejogar os Fables eu rejoguei o Fable 1 recentemente no PC eu tava com muita vontade de rejogar o 2 e o 3 só que não existe para PC não o 2 não existe para PC e o 3 eles lançaram para aquela loja do Windows sabe então para piratear é horrível é muito difícil então é super fácil no Xbox né por causa da retrocompatibilidade é mas a real é que assim o custo-benefício se você quer jogar videogame hoje no Brasil tem algum dinheiro sobrando o Series S definitivamente é a melhor coisa que você faz você compra um videogame quando aparece ele tá por um preço razoavelmente aceitável às vezes você acha por 2.800 assim você tá assistindo o Game Pass e fica feliz ai ai o Fall Guys era de graça não ele chegou a ficar de graça ele saiu na Plus é ele saiu na Plus é é isso mesmo Clarice tá bem tá passando tô ah tá bom perdão que estão falando eu não tinha não tinha nada acrescentado ó olha 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 a carregamos a carregamos o titio tava vamos lá a nossa primeira pode nem precisa passar nem precisa falar não passa a Clarice também hoje várias vezes ela chegou tipo na da frente do Pelux que é o melhor jogador do nosso time sabe então foi a casa joga muito bem Nossa aí é só você falar então não tô desmerecendo não eu falei que realmente não eu sei eu sei eu sei pelo nossa louca colocação a gente já tá aceito impressão mas assim eu acho que com o Fall Guys sendo comprado pela época ele vai acabar saindo de graça no mínimo um final de semana de graça na época a gente vai ter não é muito tempo não é muito tempo ah não Clarice é sempre é sempre acontece isso é a segunda vez eu acho que acontece nessa parte nessa parte também é ah não Series X é um excelente backup se o PC morrer né tipo cara é porque realmente não dá para comprar um PC novo com o preço que tá as peças de computador faz algum sentido a Maria Renata falou que ela não tava sendo babaca tô ela tava sendo babaca com o motivo entendi agora Maria Renata você tá jogando Outriders doutor joguei um pouquinho só com início você tá gostando não é bem bosta mas tô jogando comprei Achei que o Rafa ia chamar o Totoro não vai jogar com a gente tá bem legal bem ruim E aí Valboa Maria e Valboa a gente tem que entrar na próxima na próxima partida a gente a gente conta a T3 faz esquema de contar a T3 é legal fazer isso para a galera que tá no chat mas é só se a galera ajudar a gente a ganhar se for me atrapalhar já tá uma banho aqui no chat já é então a Maria com certeza vai ajudar né Maria que nem ela ajudou a sua reputação quando você chegou aqui você chegou e já falou aí Totoro vai afundar o time hein joga mauzão era uma briga de eu tentando derrubar ela e ela tentando me derrubar meu Deus não eu tô muito quase tudo bem tudo bem Nossa Nossa Senhora Nossa Senhora não 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 aí eu não consigo enxergar não consigo enxergar não se consegue eu literalmente não estava conseguindo enxergar o que a frente a única coisa ruim do modo squad é que repete muito 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 muitas fases é tipo uma que cai quase sempre por exemplo então falando em cair ou cair mas tudo bem parece que tem um pulo bem limitado assim né não sei se por dia e é louco né porque o modo squad agora é é fixo né então o tempo todo sim sim é então eu 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 vi que não tá ativado ainda o modo squad não na partida personalizada não vai ser muito maneiro você vem se rolar essa parte o modo squad a partir para finalizar para a gente tentar fazer um o campeonato a chama o pessoal jogabilidade contra o pessoal do Nautos contra o pessoal do da minha live também é verdade é verdade seria bacana é mas por enquanto ainda não tá rolando pelo pessoal do que eu entendi o que essa estrela do salve é do porta dos fundos mentira não sei é é isso mesmo é é do canal do porta tem com tv barra salve é o canal do porta passo lá e lá também além de fazer nossa senhora tomei uma fruta na cara que socorro não vamos embora a gente tá em segundo mas não tá mais é não ó ó a cariça ai cariça ai meu deus será que tem chão de a gente passar aí tem tem cuidado 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 não não já fui eu já fui não sou eu fui também não já era né já era né não tem como vai ganhar caralho caralho olha o cara nossa como é que tá eles vão batendo poxa vida estamos vendo tudo bem beleza 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 o pessoal tá montando o squad ali espera só um pouquinho e aí conta até três não não tipo fica todo mundo red aí sei lá eu eu aperto sabe pessoal tá tá bom me avisa quando tiverem prontos aí os 노력es quais é só voltar aqui ó e aí é que é isso aí tem que sair esqueci tá acho que bom tô dando você a menina lolly é a gente podia a gente podia combinar esse time né vamos tentar combinar o time eu Eu sou essa que tá com o negócio roxo aqui. A gente pode... Então se a gente for fazer o time... Não, o time de shortinho de beijar, que é o time clássico daqui. Ah, então. Você tem shortinho de beijar? Escolhe aí pra você, pra eu ver qual é. Tem esse aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Ah, tem, 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 claro. Todo mundo soubesse. Todo mundo de shortinho de beijar. Por que shortinho de beijar? Por que esse shortinho? O tecido dele, ele é um tecido muito levinho, né? Muito fininho. Então quando você beija, dá pra sentir mais coisas, entendeu? Por ali. O malaguio fica em destaque. Isso. Beija com esse shortinho, entendeu? Aí é um shortinho de beijar. É. É isso, né? Essa é a lora dessa shortinho de beijar. Isso. Aí todo mundo dá ok, menos o doutor. É, isso. Peraí que eu tô escolhendo a minha roupa aqui. Tá. Que isso, né? Eu queria botar o coelhinho, o gatinho que a gente saiu hoje. Deixa eu ver. Eu sou diferente, eu fui com um shortinho de beijar de tomate. Mas deixa eu ir com um shortinho certo, vai ficar bonito, né? Não, vai com o de tomate. O shortinho Shine. Não, vamos... Vamos... Vamos funcionar direito aqui, peraí. Ah, tá bom. Tá bonito. Pronto. Tá, então dêem o red aí a todos vocês. Eu vou contar até três e a gente pro todo. Tá. Ah, não, mas peraí. Ah, não, pode ser eu mesmo, né? É? Vamos lá. No três... Quer dizer, quem tá por causa do delay, aperta e quando tiver no dois, tá? Um, dois, três. Sim, então eu tô jogando com o pessoal do jogabilidade. Só não pode ser muito... Só não pode ser muito curto, senão o Malaquias dá oi. Falou. Nossa, ela tem que ser um Malaquias aço, hein? Eita. O que que houve? Alguém caiu. Alguém caiu. Clarice. É, foi Clarice. Ah, acho que ela caiu de vez, assim. Ah, não. Perdeu. Aposto que foi o Yoshi que foi lá cortar a energia dela elétrica. Pode me tomar, se quiser. Se quiser. Ok. Vou te convidar enquanto a Clarice não entra. Bora. Uma aí, pelo menos. Oi, oi. Ah, Clarice. Peraí, 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 peraí. Já deve dar ok. Peraí, peraí, peraí. Ah, o Yoshi. Não deu certo. O Yoshi tá lá tentando derrubar a internet dela. É. É que a gata... A gata fez o quê? Eu acho que ela caiu. Ó, 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 ó... Quem é o líder da equipe? Sou eu. É, porque tá vários shows ali. Bota só o time de equipe. Ah, sim, sim. Verdade. Ah. Desculpa. Obrigado, Maria. Eu vou bem... Bem cursed, peraí. Tá. Aí, vamos tentar de novo, então, procurar. Seleção show. Deixa... E aí, reloads? Tudo bem? Ó, de novo, hein, gente. Vou contar até três. Apertem quando tiver no dois, tá? Estamos procurando partida de equipe. Um salve pra você. Um, dois, três. Um, dois, três. A nessa de equipe... Ah, essa luvinha, cara, do gato. Que legal, cara. É, tem umas unhas pintadas, né? É, pois é, cara. Que legal isso. Você é o pato? Eu sou o pato. Ah, você é o pato. Então, o... O Totoro é a morsa. Não, não. Eu sou o gato. Eu sou o gato. Ah, você é o gato? A Clarice é a morsa? Ok. A Clarice não tá. Ah, o Yoshi roubou a vaga da Clarice. É. O Yoshi roubou a vaga da Clarice? Meu Deus! Eles acharam que era a Clarice, cara. Achei! Pô, amor de Deus. Nossa! Ainda dá pra comprar a skin do gato. Vai ficar mais dois dias, eu acho, na loja. É 10 coroas a skin do gato? Não, é dinheiro. É Kudos. Não, não, é dinheiro. É dinheiro na vida real. Não, é dinheirinho roxo. Ué, tecnicamente, pode ser, né? Se você não tiver a fim de farmácia, pode... E o Yoshi roubou a sair mais do que 25 reais. Eu jamais compraria Kudos. Jamais. Nunca que eu tenha feito isso. Nunca que eu já fiz isso. É, nunca que eu já fiz isso. Várias vezes. Ah, conseguimos cair na mesma partida. Quem tá no squad com você? Quero provas? Como assim, Picasso? Ah! Ai, gente. Uma vez ou outra. Quem nunca, sabe? Vocês deviam ficar triste comigo que eu comprei Outriders. Isso sim. Putz. Responde o Totoro. Como assim, responde o Totoro? Achei que Outriders ia entrar no Game Pass. Ele entrou? Ele entrou pra console. Pra console, é. É. Geralmente, quando acontece isso, eventualmente acaba saindo pra crescer também. Mas pode demorar bastante. Então... Eu tô achando meio estranho a forma que esse gato se mexe. Sei lá. Eu acho que... Eu acho que todos se mexem igual a isso. Ou você tava falando de um gato aí na sua casa agora? Não, mas é um gatozinho dele. Sei lá. Não sei. Tô incomodado. Vou trocar de skin na prod. E esse cara aqui que é um Buzz Lightyear e bootleg? Nossa, aí não, né? Aí não, né? Como é que é o nick dele? Buzz Lightyear e bootleg. Loucura, né? Ah! Buzz Lightyear na Liga da Justiça. Ah, tá naquele que... Alô, Clarice. Eu ouvi um grito assim. Eita, dá pra entrar pro lado. Que loucura é essa? É, é. Pois é. Quando eles colocam esse, né? Não entendo direito. Porque fica mais fácil, né? É. Eu não entendi pelo menos. Com pedido de socorro da Clarice. Ah, eu pensei a Game Show. Está confirmado. Foi só um... Ah! De novo agora. Vocês ouviram também? Clarice, se você está entre nós, dê um sinal. Aí, ó. Ah, eu vou chorar. Ah, eu vou chorar. Como é que vocês estão, Valboa e Maria? Eu não sei se tem mais gente. A Thayne está tentando jogar também ou não? Se está entre nós, diga ping. Pong. Ah! Aí. Eu estou vendo um macaco apanhar aqui. Ah, pois é. Está bem triste. Mas você estava vendo o mesmo vídeo no Twitter que eu? É mentira. Acho que sim. Não, não. É que eu estou... É um macaco de verdade. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Bem, está brincado. Caramba, já está chegando relativamente perto, né? E3, aqueles eventos de meio do ano, né? É, a gente está em abril. Falta dois meses só. É. É. É, relativamente perto, né? É, falta três... É, dois... É, mais do que alguma coisa. Sete meses? Mais ou menos. Está mais perto do que longe. É, está mais perto do que longe. Não, é que confirmaram aquele PC Gaming Show, parece. Assim. Ah, de novo esse mapa. Agora vai. Agora vai, time. Pelo amor de Deus. Ah, hoje me passaram, Totoro, um vídeo seu de um VAR do Rabo. É que eu estava em live e ainda não consegui ver. Ah, sim. Eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu com o VAR do Rabo. É que teve... Foi uma situação complexa. A gente perdeu no último segundo, porque alguém do meu time roubou o rabo da pessoa do próprio time. E aí, uma outra pessoa do nosso time teve o rabo roubado. Foi... Foi uma... Nossa. É. Ah, para de me segurar, cara. Tem a porra do... Ah, ah... Ai, caralho. Morango. Gente, me fudi. Eu me fudi muito, assim. Não parece ser o skin que a Maria usa, mas... Porque eu estou fazendo a run perfeita aqui, pelo que você já está lá na minha frente. Olha só, eu estava indo tão bem. Eu já ia ter ganhado se não tivesse me segurado. Então, teve um morango que me fudeu aqui. Eita, você está bom, vindo. Oi? Estou me ouvindo agora. Tá, vai. Ainda dá, hein? Ainda dá, ainda dá. É, só é top 4, então. Ah, é top 4 melhor. Ah, foi gente fina que perdeu. Ah, eu não queria que mais pessoas passassem, que elas vão nos passar. Aparentemente, a voz de alguém parece com a voz de um monarco. Por que não estar aqui no chat se é um monarco, que está participando agora. Gente, um minuto de silêncio, por favor. Ok? Não, eu não estou jogando palgais com o monarco no momento. Assim, graças a Deus, né? Um mínimo de dignidade sobrou em Gabriel Totoro. Muito corajoso, o pessoal que está rindo aí no chat. Muito corajoso. A gente sempre fala que a voz do Rafa parece com o monarco. Caramba. Pior que parece um pouquinho. Pior que parece um pouco mesmo. Não parece, não, nunca. Não lembro quando o Rafa disse que é a voz de um monarco. Coitado do Rafa. Pois, Clarice, coitado de mim. É só assim, né, Rafa. Infelizmente, hein. Mas assim, eu contei, né, para vocês, que eu vi um vídeo. E aí, de repente, eu falei, nossa, parece a minha voz. E eu fui ver quem estava falando, era o monarco. Sim, sim. Gente, gente. Ah, não adianta. Não fica parado, vamos faltar 30 minutos. Não, nada, porque é só gente do time. O Totoro. Mas é que não faz diferença. As coisas são tão rápido nessa fase. Eu gosto da adrenalina. Não, eu não. Eu gosto de trabalhar o mínimo possível. Eu sigo essa filosofia de vida, tanto no videogame, quanto na vida real. Então, enfim. Vai dar certo, viu. Vai dar certo. De vez em quando passa alguém com... Ô, Totoro. Totoro. Totoro, já está dando já, hein. Esse azul, vou lá. Roubei o rabo dele. Roubei, viu. Fiquei parado e roubei o rabo do cara. Tá bom, mas agora se mexe, tá? É tipo aquela estratégia do predador, que fica parado e aí a presa fica curiosa e acha que não vai fazer mal, entendeu? Chegar perto. É isso. Funciona no Fall Guys isso. Porra, filha da puta me roubou o rabo a 10km de distância. Caraca, tem um monte de gente correndo atrás do gato. Ó, estamos bem, né? O vermelho está com zero rabos. É, só não entregar o rabo para o vermelho. É só isso. Se quiser dar o rabo para alguém, não está vermelho. Isso. Ó, o azul roubou o meu rabo usando o TDS. Ah, agora foi deu. Não, não, não. Eu, caralho. Como eu odeio prorrogação nesse jogo. Eu também. O Yoshi ficou me agarrando, aí ficou para trás e o cara foi roubar o rabo dele. Ô, Yoshi. Ô, caralho, eu perdi o meu rabo no ar, assim, a quilômetros de distância. Ó, roubei o rabo, roubei o rabo lá, perdemos. Parabéns. Parabéns, Yoshi. Parabéns. Eu só cheguei perto do Peluxo, o Peluxo ficou em choque. Não, você deu uma puxadinha. Que bom. Ó, mas vocês viram que a pessoa roubou o meu rabo, eu estava no ar. Eu estava na puta que pariu, assim. A pessoa roubou o meu rabo, então... Mas você joga dor de rabo, tinha que ser ganhido. Sim, uma merda, uma merda. Clarice, você está aí? Oi, eu estou, estou, estou. Você entrou no jogo? Entrei, eu não preciso entrar no jogo para você me convidar. Mas eu entrei. Ah, tá bom. É, se alguém puder aí... Bom, deem o Red aí para fazer a contagem aqui para o pessoal. Para sair um pouquinho. Obrigado, Peluxo. Eu não vou roubou nada, Roberto Nogueira. E se continuar insistindo, eu vou aí e bato em você. Já volto. E roubo o teu rabo. Ele está voltando, Maria? Ou ele só saiu e não deu o sinal de vida? Ah, mas já a temporada... Eu estou no 44, na real, na língua da temporada. Todo mundo vai dar ok e aí eu estou todo o file aí. Isso, isso. Bom, vou procurar então, tá? Vai, Yoshi. Só mandar de camiseta, só mandar de camiseta. Tá. Eu quero o seu galinho. Pronto. Ó, todo mundo é um mamífero, hein, Yoshi. Você aí? Vou contar até três, hein. Um, dois, três. Ontem eu assisti na minha live. Eu não sei se vocês viram. Eu não sei se vocês acompanham o canal do Dunk. É que ele fez um canal zoando um vídeo antigo de Sonic. Que é um canal muito bizarro de Sonic. Que ele fez a Top 10 Hotest Cheeks From Sonic Universe. É um canal muito, caralho, caralho, caralho. É o vídeo mais desesperador de se assistir no YouTube. Desesperador. Que vocês assistam. Pelo título eu já imagino lá, né? É, a gente está falando da fanbase de Sonic, né? É, exato, exato. Muito perturbado, sabe? Assim, a fanbase de Sonic pra mim é o menino gritando. Quando nós vamos aprender? Quando nós vamos aprender que suas ações têm consequências? É uma das coisas mais desesperadoras que eu tenho na vida. E aí, conseguiram achar? Parece que está na mesma partida. É aquele quadrinho que o Yoshi ficou falando que tem o Tails grávido? Não sei. Isso deve ter acontecido. Em algum momento isso aconteceu. Eita, caraca, encheu a partida, olha. No jogo, inclusive, isso aconteceu. Sonic Forces, não é? Que o Tails... O Tails não fica grávido. Que fica grávido é o Metal Sonic. Ah, ok. Nossa senhora, nossa senhora, nossa. No Sonic Forces, o Sonic morre, né? No começo do jogo. E aí... Dá um spoiler aí, desculpa, gente, pelo spoiler de Sonic Forces. O jogo é incrível, tem uma história extremamente... Mas aí, o Tails engravida do espírito do Sonic, pare ele depois. Entendeu? Entendi. Oi? Não. Mentira. É brincadeira. A chance de alguém jogar Sonic Forces é muito baixa. Então vai ter gente que vai acreditar nisso e vai achar que... Até o fim da vida. Se fosse isso, eu estava instalando agora. É aquele famoso efeito panela, não é não? É, mas de fato é assim melhor do que... É. Efeito mandala. Isso aconteceu. Você falou efeito panela. Eu falei, mas falei... Você estava falando efeito... É os Tracer, né? Não! Efeito mandela, efeito mandela. Muitos efeitos diferentes. É, de muitos... Mas peraí, Rafa, você falou panela de sacanagem, né? É, isso. Porque parece mandela. E aí eu quero fazer um efeito mandela de efeito panela, entendeu? Entendi. É um sonho. Pega agora o... Eu só criei a Mel querendo ir... Ai, ai, morri. Eu só criei a Mel querendo emplacar na manteiguinha. Na manteiguinha? Ah, e deu uma emplacada na época. Deu, então. Foi bom. Então, é isso que eu quero agora. Eu falo na manteiguinha até hoje. Cadê o nosso time? Ah, mentira. Eu acho, não. Não é possível. Cadê o nosso time, gente? Está todo mundo passando. Passando. Passando, passando. Estamos bem. Estamos bem demais. É. Opa! Aí, ó. Ah, não li, Miyazaki. Não consegui. Assim, é porque é muito ruim mesmo, Miyazaki. Foi mais do que eu conseguia. Você tem que ser muito bom e tirar prazer de coisa ruim. Valeu, Deus. Os gatos foram. Agora, vamos ver o alienígena aqui. O alienígena... É, porque tinha essa roupa. Tá pra sair a skin do Shovel Knight, né? Porra, linda! Você viu como é bonita a skin? Eu vou comprar. Com certeza. Acho que sai amanhã. Até que vai sair skins de Fortnite. Como assim? Vai. Não, então. Na verdade, que assim, como foi faz pela época, vai ter, sei lá, a skin do... Fortnite. Não, mas vai ter da Marvel, sei lá, sabe? Você acha, doutor? Ah, não. Mas poderia ser agora que foi comprado pela época. Você acha? Não. Skin do Thanos. Olha, gente, tem segundo. Que mancada. Que mancada do outro time que tem em primeiro. É, nossa. O robô é o nosso lugar. Bem triste. Teve um cara que foi eliminado sozinho ali, ó. Eu fiquei surpreso que não teve uma skin de Cyberpunk 2077, porque eles estavam todos trocando mensagem, o perfil oficial. Eu acho que eles devem ter... Quando eu vi o disaster, que eu falei, o Cyberpunk 2077, o Gás parou de responder, sabe? Tipo, ah, a gente... Exatamente. Tipo, apagar as fotos do Instagram, assim. A gente marca depois, pô. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí de botar skins, sim, pô. Ah, depois da pandemia a gente vê isso daí. É, a gente conversa depois. Eu tô imaginando os animadores da Frigga trabalhando triste no anime de Cyberpunk 2077. Meu Deus do céu, gente, olha isso. É aquele com o bagulho no meio, hein, girando. Sim. Ai, eu odeio essa variação dessa fase. Ah, eu acho ela melhor que o Rolão. Ei, lá vem o Yosh, que é essa porra. Não, o que é isso, Yosh. Vamos lá, maçã em cima, uva embaixo. Aqui onde eu estou. Nossa, tem um lugar lá do Oficão que eu vou ter que ir se eu cair o outro. Tá bom pra mim? Ai, uva aqui, maçã ali. Maçã aqui, maçã onde eu estou aqui. Nossa, muita maçã. Ah, o bom é que a gente morrer, a gente ainda pode passar, né? Minha nossa, que hora. É, pois é. Ah, me segurou, cara. Tem um alien segurando aqui. Ele vai me segurar de novo. Ele está com toda a caixa. Ele vai me segurar de novo. Aí eu não prestei atenção em estar nada, hein? É, também não, viu? É. Ai, meu Deus, 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 ai, meu Deus. Caraca, a galera está muito na maldade. Está 100% na maldade aqui, hein? A gente está viva ainda, time. Banana, melancia, uva, banana, melancia, cereja, uva. Laranja. Vai deparar só dois, banana e uva. Ai, filma, melancia, acho que era aqui. Eu não lembro, eu não lembro. Ai, ai, eu fui cataportada. Ai, meu Deus. Não, não acho que a gente passou ainda, é top 7, pô, se passa. Boa. Ah, ufa, ufa. Ficamos bem demais. Ainda ficamos em primeiro. É, é. Ah, porque está com muita equipe, porque entrou 60 pessoas já nessa partida. Eu vi que você está com bastante equipe, assim. Carregou teu time? Está você, o Balboa e o Daniel? Ah, o time é forte, menos o Balboa, que é fraco. Mas a Maria e o Daniel. A Dani Noce ainda está como assunto no Twitter? Obrigado, Fabrício, FSR, pelo seu Prime, 16 meses. Obrigado. Ah, por isso que não vou falar a Maria da Dani Noce, não. Uma hora, esse foi o nosso fora da casa especial, a Dani Noce, não é? Nossa, gente, isso aqui vai estar complicado, hein? Chega. Nossa, isso vai estar muito complicado. Uma hora e minha depois falando da Dani Noce, chega de falar da Dani Noce. Não vamos dar audiência para ela. Não, é, agora oficialmente, agora oficialmente, cansei de brincar. Nossa. Cansei de brincar e de falar a moda da Dani Noce. Vou lá, agora cancelar a Dani Noce, uma porrada. Cara, é importante passar em primeiro, né? Geralmente eu jogo esse moda sem corrida, mas como... Você diz slime climb? É, slime climb eu vou devagar. Aham. Não, vai devagar, é importante a gente passar, porque muita gente não vai passar. É, tem bastante slime. É, é. Não precisa ser embananã aí, não. Puto, o cavalo caiu. Não sei se vocês viram, mas foi bem... Ai, que desgraçado. Me empurraram aqui. Esses martelos estão muito rápidos. Esses martelos estão muito rápidos, esses martelos não eram rápidos assim, não. Estou sentindo maldade no cavalinho aqui. Não, tá bom, tá bom, ele foi do bem, ele foi do bem. Puto, o moço caiu, mas caiu muito feio. Desculpa, cavalinho, eu duvidei de você. Não, 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 não. Ó, primeiro. Nossa, eu fiquei preso aqui, socorro. Sobe. Não, vai, vai, vai pra trás, Clarice, vai pra trás. Ah, boa. Não. Passei, tá bom. Porra, Rafa, para de olhar, Rafa. Não tô olhando, vou olhar outra pessoa. Vou olhar outra pessoa. Tô olhando o Totoro, vai, Totoro, cuidado. Totoro, vai bem perto do ventilador. Agora tá complicado. Isso, espero que ele tá vindo. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, Rafa, para de fazer backseat, por favor? Desculpa, eu tô de piruagem, né? É meio desagradável. Eu fico nervoso, eu fico nervoso. Eu sei que você quer ajudar, mas é meio desagradável, assim, sabe? Amigo, que sou eu, se não desagradável, né? Para, Rafa, tô desagradável. Tô de cachorrada. Eu estava sendo desagradável. É. Ai, ai, ai. Você tá me olhando, né? Não, não. É meu pé, meu pé tá dando pouco aqui. Ai. Ai, meu pezinho. Nossa, boa demais, Clarice. Caralho, Clarice. Clarice. Obrigado, Rafa, obrigado. Até agora a gente passou em primeiro em todas as partidas, né? Eu tô torcendo. É, pô. É. Aqui é pro game. É verdade. Significa que a gente vai perder horrivelmente na final. Pois é, que é o que importa de verdade. Olha o obrigado, Alexandre Ox. Ah, vai ser bom, né? Prova da liderança vai ser hoje? Se alguém souber ajudar o Nicolas... Vai, vai, Big Brother, vai. É, é. Ah, caralho, não. Por que esse mapa assim? Ai, nossa, eu não aguento mais. Olha, gente, é só dois times, então, é assim, realmente não pode ter alugar. Nicolas, vai ter uma opção em cima da live, assim. Falando pra dar Prime, pra se inscrever. Tipo, se inscreva. Aí quando você vai lá, vai ter a opção. Se inscrever gratuitamente com Prime. Eu não consigo dar muito detalhe agora, porque eu tô escalando o negócio aqui. Ai, caralho. Ai, eu esqueci que eu já estava jogando também, que o Pelux saiu. Pelux deve ter ido editar podcast. É, ele falou que tinha dado uma pausa antes. Ah, porra, fruta maldita me pudeu muito, cara. Na hora que eu ia pular, eu ia pular. Eu culpando as frutas pela minha obesidade. Ah, não, culpa. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Bora! Vamos usar as frutas de muleta. Talvez não tá mal não, hein. Acho que tem chance de nós... Peraí, vamos lá, vamos lá. Com paciência, eu queria dizer isso, hein. É, não. Clarice, passou muito bem, Clarice. Eu passei muito bem. Quer dizer, a gente precisa... Cuidado. Acho que nós conseguimos. Pô, será que passou os dois times? Ai, meu Deus. Não, caralho. Pô, Yoshi, boa. Muito puto. O cara disse que passou na tua frente. Ele chegou a se classificar por um instante. Caralho. Foi muito disputado esse. Não, foi. Ei, Bob. Foi muito disputado. Nossa Senhora. Eita, teve... Ah, olha, o Prime Brasil, pô... Ah, obrigado, Nicolas. Eu acho. Uso pra dormir. Ô, Nicolas, muito obrigado pelo seu Prime. E entra no Discord lá pro seu view da LC Cedilha, que é muito bom. Ó, futebol, time. Futebol, time. Caralho. Eu não consigo assistir 30 minutos dessa live. Ó, quem vai pra defesa? É bom ir dois pra defesa? Dois pra frente. Eu deixo uma pessoa no gol até a gente ter vantagem. Aí fica dois. Eu vou pra ataque, porque todo ataque é um ataque. Porque cada defesa é um vacilo. É aí, vai nesse. Acho que até a gente perder, eu vou ocupar você de novo. Ó, já não tem ninguém aqui na defesa. Por exemplo... Calma, calma. Não, tem que ter... Ih, caralho. E a gente vai tomar um gol. Tudo bem, tudo bem. A gente faz isso. Não! É o que eu tô ataca, o ataque, o que eu tô ataca. E o que eu tô ataca, o que eu tô ataca, o que eu tô ataca. Vamos lá, calma, calma, calma. Não, não faz isso com o Yoshi, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Poxa. Poxa, porque só tô eu aqui na defesa de novo. Calma, calma, calma. E ó, a bola dessa bola é uma merda. Porque é muito difícil de mudar de lado dessa bola. Então, empurra logo pro lado deles pra... Ó, segurei, segurei a latinha, segurei a latinha. Vai, gente, vai, gente. Corre aí. Ah! Calma, porque eu fiquei preocupado com a outra bola. Não, vou pra ver a bola. Não! Ah, errei o pulo, puta que pariu. Ah, não, não, não. Segura. Boa, bom chute, bom chute. Obrigado. Que é o... Sou eu. Eu tô ficando mais aqui na defesa. Vai, vai, vai. Não. Vai, vai, agora vai. Agora vai, não é possível. Não tem ninguém, não tem ninguém. Foi, 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 foi. Vai, vai, defende. Fica na defesa agora. A bola, 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 a bola. Ali, 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 ali no canto. Porra. Tá. Boa, cara. Boa, boa. Obrigado. Opa, opa. Segurei esse cara aqui, segurei. Nossa. Oh, oh. Ó a porra dessa, essa bola é uma... Não, lá tinha, desgraçada. A bola aqui é possível de todo mundo. Ah, caralho. Não. Meu Deus do céu. Então vem. Então vem. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Vai, 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 vai. Aquela tá bem. Ai, meu Deus. Não tem ninguém, não tem ninguém. Tira essa bola daí, tira essa bola daí. Vai prorrogar, vai prorrogar, vai prorrogar. Cuidado, vai vir pelo alto. Não, não vai não. Cuidado, cuidado. Vai, vai, vai. Faz gol, faz gol. Vai, galinha, vai, galinha, vai, galinha. Vai, galinha, vai, galinha. Por que que você fez isso? Ai, eu errei o lado do gol. Eu achei, caralho. É a apertura, é agora. Calma, calma. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. É agora, é agora. Não, 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 não. Eu seguro, peraí. Fizemos, fizemos, fizemos. Boa! Nossa, que é uma partida bastante emocionante. Boa, time. Queria, queria dizer que quem fez o gol da vitória fui eu, tá? Bom, a Clarice foi boa demais. Boa, Clarice. Boa, Clarice. Obrigada, obrigada. Isso é uma prévia, olha só, isso é uma prévia da live do Salve, que vai rolar às sete horas, que vai ter a partida de FIFA com Casimiro contra o estagiário, hein? Sete horas aqui, com a narração do Paulo Andrade. Uou! Vai fazer a propaganda que tem que fazer da live aqui. Tá tudo certo na partida. Mas é o FIFA de verdade, o Final Fantasy XIV? Isso, isso. O Final Fantasy XIV. Depois de prepare. Isso. Oh, meu Deus do céu. Nossa, assim, ó, vou falar que eu suei, hein? Foi foda essa. Suei pro cara. Obrigado, CSC Junior 94, pelos dezessete meses. Um beijo. Vocês estão aí? Vocês estão apostas aí? Falta o Yoshi, Yoshi. Não, eu tô falando do pessoal aqui do chat, né? Maria, do Bobô aí, do... Não sei se tem gente aí, né? Ah, não sei, Álvaro, se eu vou assistir o Pesadelo da Cozinha, não, cara. Eu fiquei tão deprê vendo o que aconteceu depois. Cara, a gente não dá pra se divertir, né? A gente tá proibido de se divertir, né? Desde 2020, né? Porque eu assisti o episódio lá do Pesadelo da Cozinha e eu fui ver o que aconteceu com o restaurante depois que... Eu sempre faço isso, no final de todo episódio, né? É uma coisa horrível. A mamãe do cara morreu... É assim... Ai, meu Deus, caralho! É assim, não tem. Tipo, não dá. A gente tá proibido de se divertir, entendeu? Entre 2020 e 2021 a gente não pode. Simplesmente não podemos. Mas corre, então. O Pé de Fava? Não, né? Porque o Pé de Fava não... Não, não. Primeiro, é. De mamãe Júlia, né? Vou contar até três. É, de mamãe Júlia. É, que os caras tão fodidos. Os caras passaram a vender ovo na rua, fecharam aí e tal, né? Uma coisa horrível. Caralho! Caraca, jura? Porque ele... Assim, eu... Peraí, desculpa. Eu por acaso assisti com o André. Deixa eu só fazer a contagem aqui, peraí. Tá, contagem, contagem. No três, hein? Um, dois, três. Pode falar, pode falar, Clarice. Então, eu assisti e aí eu fui procurar também, porque foi um episódio já meio pesado, né? Porque o cara tem problema com bebida e tal. É, é. E eu falei, nossa, né? Que eu fiquei me sentindo mal. Assim, eu falei, não, mas vamos ver se eles estão bem. E assim, eu não encontrei nada falando sobre eles. Não, saiu uma matéria na Band depois. É, pois é. Então, saiu uma matéria na Band que eles fecharam, fecharam o restaurante por causa da pandemia. Aí voltaram a vender quentinha, que era o que eles faziam antes de ter o restaurante. Depois passaram a ter um carro que vende ovo. Enfim, parece que quando o episódio passou, eles conseguiram reabrir o restaurante para tentar ver se, por causa do episódio, eu ia trazer algum público. Mas aí eu não sei o que aconteceu. E ainda teve o caso, parece que a mãe da mulher morreu de covid. E assim, gente, foi horrível. Olha isso, né? Ai, que triste, não triste. Pois é. Nossa. É isso. Porque eu até achava que, ah, isso é uma história engraçada. Então, os caras venderam e foda-se. Mas não, nem isso é, sabe? Tipo, é uma história horrível mesmo. E o Pé de Fava, ele já existe ainda? Não, o moço vendeu. Ele vendeu. Foi vendido. É o que eu acho que acontece muito, né? O cara reforma o restaurante. Claramente, as pessoas são incompetentes em ter um restaurante. Só questão de ser formado, eu não sei se rir, né? É. É, ainda tem o nome do Jacão, assim, tipo, ah, restaurante que foi reformado pelo Jacão. Eita, peraí, caiu mais, caiu alguém. Você caiu. Eu não. É. Ué. Ué. Ah, foi a Clarice. Não, fui, ah, fui eu, né? É. Óbvio que fui eu. Peraí, gente, caiu. Não, tudo bem. Engraçado que não deu nada pra mim. Tô louco. Eu tava vendo, tipo, ah, quantos restaurantes que apareceram no Hell's Kitchen ainda funcionam? Zero. E é tipo três, sabe? Tipo isso, né? Nossa. É, tá, vamos lá. Gente, de novo, hein? Vou contar até três pontos. Calma, 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 calma. Eu queria ser um mamífero legal. Ai, que mamífero bonito. Pronto. O Sonic é um mamífero legal. Mas pena que não pode ver mulher. Por que você tá falando do Sonic? Mas esse é muito mais legal. Bom, não sei. Vou contar. Eu vou, vou, espero que eles estejam. Ah, pode ir, pode ir, tá. Um, dois, três. O dono do Pé de Fava vendeu restaurantes pela OLX e agora tem uma fazenda. Caralho, o fato de ter vendido pela OLX é um suco surreal. Você falou de Sonic. É. Um vídeo de um cara que pagou 25 mil dólares numa commission furry. Uau. 25 mil dando a comida? Do quê? É porque... Eu tenho medo de saber o que foi que ele pediu. Na comunidade furry existe uma parada que são os animais adotados, né? Que você pode comprar um design de um boneco e aí só você pode usar aquele design daquele boneco. E existem umas raças inventadas. E aí tem uma raça... Sim, eu tô ligado. É a mistura de gato com raposa. Eles criam, né? Um negócio assim, né? E aí tem uma raça chamada Gramp, que é tipo uma raça de elite, assim, que só os ricos têm. E aí um cara fez um leilão dela que deu 25 mil dólares pela arte. NFC de fã, o pessoal tá falando. E aí a raça era uma merda. Foi feita super ruchada. Era toda torta. Rolou bom processo. É, rolou processo? Mas tipo, o cara não ganhou direitos... Direitos? Sobre essa raça Grumpy? Game Grumpy? Não, não. Ele ganhou direitos sobre aquele Grumpy específico ali, que ele comprou, entendeu? É, velho. E aí só quem pode fazer os animais dessa raça são esse grupo de artistas. Se não, obviamente aparece a Furry Police. Então... Vem, vem o pessoal dos Utopia me prender, ou Raposo e Coelho? Como assim? Inferno. Estão falando de Furry? Cheguei. Êêêê! Oi, André. André já viu alguma coisa disso de adotar os animais. André, a gente tá em live dupla aqui, tá? Tô em live no Salve e tô em live aqui no... A sua live é pra maior de 18? Você acredita que existe a polícia dos Furrys, André? Essa é a primeira pergunta que eu faço pra você. Eu realmente tô meio perdido. O que seria a polícia dos Furrys? Conta a história pra André. Vai, eu acho que... André, contando de novo. Existem esses animais que você pode comprar no meio Furry. Que eles chamam de adotar, pra não ficar feio. E aí você paga por um design de um Furry lá. E aí só você pode usar esse design específico, né? Ah, entendi. Tá me segurando. E aí tem umas raças, uma raça chamada Cramps. Cramps, algo assim. Que é tipo uma raça de elite. Que só pode ser desenhada por um grupo de artistas específicos. Aham, sei. Uma vez um cara fez uma arte Furry e vendeu por 25 mil dólares. Eu já vi uma parada pare... E a minha dúvida é quem é que enforça isso. É, tipo... Quem vigia os Furrys, né? Quem vigia os Furrys, exatamente. Deve ter uma polícia. Mas assim, eu já vi... Eu não sei se vocês vão lembrar de uma história sobre... Agora eu não tô lembrando de onde que eu vi. Mas era de um tipo de Furry específico. Que era um dragão. A pessoa inventou uma raça de dragão. E só ela podia usar. E aí tinha um manual, assim, de tipo... Você pode fazer até um dragão dessa raça. Mas não pode ter o chifre assim. Não pode ter manchas assim. A boca não pode ser assim. Porque isso é meu, assim. E aí, tipo... Deu mó treta. Porque outras pessoas criaram parecido. Mó treta, né? É daquele jeito. É passando no Jornal Nacional. É. Mas, tipo... O que impede eu agora, Rafael, que na artese, de fazer um Furry Game Grump lá? Eu faria só de zoeira, assim. Só pra ver o que que dá. Só pelo caldo. Mas e a polícia Furry? Vai fazer o quê? Eu não sei se eu tô pronto pra lidar com o ódio da comunidade Furry, não. Eu acho que é policiado no tipo... Entre a comunidade Furry, as pessoas vão te... Isso, é. Você não vão te dar... Vão te ignorar, não vão te convidar pra fazer os eventos, entendeu? Ah, sim, olha... Se o convite pra Furcom não vai chegar... Ó, não vão te convidar pra fazer os eventos do jeito que o Yoshi conta de um evento que teve num hotel aí. Um evento Furry. Você já viu aquele vídeo do internet, Historian, sobre o Furcom? Cara, é maravilhoso. É muito bom, é muito bom. Os caras pegaram um furadeiro e fizeram um golo e rolo na cabine do banheiro. Sim, exatamente. Presta atenção, Clarice. As pessoas foram fazer uma convenção num hotel. Uma convenção Furry no hotel. Eu sei a história, eu acho, já. Você tá me usando pra contar por isso. De orelha, é. E aí... E aí elas pegaram a furadeira e fizeram um glory roll no banheiro. Entre essas coisas, acharam... É, acharam, por exemplo, fraldas usadas espalhadas pelos corredores do hotel. Agradável. Agradável. Adultas, né? Adultas. E aí a rede de hotel começou a ligar pros outros hotéis e proibir furries. É. E aí naquele estado inteiro é proibido furries em hotel. Caralho, como assim? Tem um estado dos estados em que é proibido furries. Em hotel. Em hotel. Especificamente. Nossa, mas coitado de camareira das pessoas que tinham que se limpar e arrumar o hotel. Limpar a bosta de adulto, gente. Não, a TV... Aparentemente fizeram alguma merda que molhou os servidores do hotel, sabe? Oiii! A gente teve drogas pesadas, gente. A gente vendendo drogas. Não, eu lembrei. Alguém foi com a chave inglesa no banheiro e afrouxou todos os canos das descargas. Isso. E aí quando a pessoa dava descarga, começava a espalhar água. E aí começou a vazar água pro andar de baixo, onde ficavam os servidores. Nossa. Nossa senhora, que maravilhosa. Por isso que eu digo que não brinquem com a comunidade. Nossa, não. Agora eu tô com medo de desenhar mais não o Grame Gramp aí. É. Os caras, os Coringa Furry. Perdão aí, perdoa. Eu vou agitar. Desculpa aí. Eu vou agitar desenhar. Porra, droga foi mais tranquilo. Guilherme. É. Drogas pesadas foi o mais normal aí. E essa parada de ter um manual, né, pra raças fictícias, tem pra quase toda raça. Só que normalmente são só artistas grandes que tem esse negócio. Eu conheço um artista grande que faz essas raças fictícias e vende. Não, eu sei que dá muito dinheiro fazer commission de Furry. É isso. É a meca dos lustradores é os que fazem commission Furry. Então lá naquele evento de Furry, que eu fui pro Fulblish, eu conheci o cara que fez as artes do Aera Revolts. E ele vinha assim de fazer artes. Nossa, quase que me derrubaram aqui. Ai, 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 as pessoas estão malucas. Ai, meu Deus, eu tô quase... Ah! Nossa, é aqui! Como que aconteceu? Você passou, pulou, pulou, se caiu no vão, foi isso? Foi! Foi isso! Merda! Não, não... Top 3, vai, vai, vai. Isso, seja agressivo. Boa, basta passar. Boa, então ficamos insegundos, ficamos insegundos. é muito engraçado que você passou pelo e era o caminho ali né isso que eu vou avisar e era deixa eu ver se a Maria conseguiu não acho que não Oi gente volta aí Oi Pelux oba a gente tá aí cadê o André eu tô tava procurando o espécie de foi o que eu tinha falado lá e para quem quiser saber aí procurar no Google é o Dutch Angel Dragon e a criadora dessa espécie ela tem um Dutch Angel Dragon que chama o telefone que o nome do personagem é telefone e aí ele especificamente tem uma marcação no 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 focinho que é única dele aí tem um lore todo dele ter nascido fora do paraíso um negócio assim e aí importante importante saber e aí só que assim aí eu tava vendo no site aqui né desde março de 2019 ela removeu essa essa regra tá só queria dizer então hoje todo mundo pode fazer vou atrapalhar o vermelho mas ela removeu por que que ela remova direita gente tem questão no Twitter dela explicando por que e aí entendi eu não tive paciência para ler mas é muito muito justo então aquele caso do Trump que eu falei rolou processo mas a gente pode gente é não então é porque o cara que pagou 25 mil né assim realmente ele gastou dinheiro aí o bagulho da e aí ele tava sobre efeito de remédio e aí ele queria cancelar a compra porque um dos efeitos colaterais é ser furry igualmente e aí ele não pera aí existe algum remédio cujo efeito colateral seja gastar muito dinheiro é muito dinheiro assim você fica impulsivo é assim você ficar sem muita gente pode usar essa desculpa então que a gente fala sobre efeito de remédio é aí a gente gente vem gente ó vai para a esquerda vai para a esquerda calma Rafa calma calma é porque tem dois vermelhos trabalhando a gente aqui tá bom deixa aqui eu não é porque eu tô atrapalhando eles tô tentando atrapalhar de volta não a gente pode eles não é é e aí a gente já acabou já faz sentido mas o outro todo você tá trabalhando bem está trabalhando legal continua sim eu acabei eu acabei com ela disse já mas bem eu acho um canal do YouTube né que faz esse micro documentário sobre esses casos bizarro e eu assisti um monte mas é a cara é obrigado Edu Moraes que perguntou qual a forma do André qual é a força de vocês chat qual seria a força de vocês também que animais ou que animais imaginários poderiam ser pode ser de uma mistura de um gato com uma raposa tudo é possível não precisa ser necessariamente mas ainda foi esse que eu quero saber qual sua força funciona aí porque é um cachorro tá no balaio tá no balaio ó futebol e não tô sério não é é o rito 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 é uma fursona é um avian é quase que eu né loucura não não é mamífera você vai gente 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 defesa vamos separar a defesa e ataque eu vou no ataque aqui então eu vou na roupa eu nunca defendo então mas olha só nunca tá quando eu fizer um outro gol eu vou para a defesa a gente vai fazer quando fizer um gol pelo menos tá é possível não tem como essa boa não entrar não tem como essa bola não entrou puta que vai para segurar os caras aqui vai vai né segura boa boa valeu doutor tá fica dois na defesa então tá sim agora que a gente tá ganhando boa 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 segurei a bruxa alguém ajuda alguém ajuda alguém ajuda vai calma calma vai calma não é bom mas fala aí André se recomenda um canal eu vou esperar um momento de tensão passar ai meu deus a água calma 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 que dá para falar não vai não aí eu dei esse negócio o Yoshi gosta muito de rir da desgraça dos outros né ah boa boa aí tá vazio aí alguém segura alguém alguém vai nossa 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 quem foi você Clarice boa demais hein eu sou a banana futebolista que já já futebolou a banana a banana tô toda banana não vai entrar vai entrar vai entrar vai entrar dois gols calma calma mas tá vazio lá peraí 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 vai 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 tá boa boa maravilha vai 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 gente segura ai não fui eu agora não eu acho mas obrigado é fui eu é foi o Rafa ó ó segura essa boa demais galinha tá ali as duas não tinha visto pensei que ia cair ah uh uh vai porra vai 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 campeão 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 e nem fazer aposta dessa vez é só um canal bom para ver essas coisas de dos fandoms esquisitos e é né umas coisas esquisitas assim é o da Sarah Zed é bom ela fez um ótimo vídeo sobre o fandom de Supernatural não sabia que era tão doido eita como é que é o nome do canal ainda é Sarah Zed Sarah Z Sarah Z Sarah Zed vamos jogar a última partida aqui sim não eu vou encerrar com 3 horas também então vai ser a última partida vou até passar um arzinho enquanto isso mas não tem Rafa já deu três horas há muito tempo atrás é verdade né porque a gente ficou uma hora tentando arrumar o delay louco tudo certo aí entendeu vamos lá falta o frango aqui é o Yoshi 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 e tá mudado eu acho que ele saiu ah tá tinha saído tá no diarreia gente vou lá contar até três aí gente um dois três sim a gente ganhou Paulo a gente ganhou e aí diplomata brasileiro não mas a gente ganhou a última que tava na aposta que tava na aposta aqui assim nós ganhamos Paulo pelo que se prepara para entrar aí na próxima e não mas a gente não essa é a última a saideira e qual que é o André recomendou a Sarah Zed é Sarah Zé ou Sarah Zed lê Sarah Zed escreve para fazer né é a mas Sarah espaço é muito mais fácil é aí depois te manda Rafa é que é obrigado para falar assim que você consegue achar do que do que né achei E aí eu conheço esse canal tipo as pelas também assim e o canal que eu conheço esse canal assim também YouTube me tinha recomendação falei vamos ver isso aí aí eu achei bom também aí o canal que eu tava vendo chama easy com um monte de Z e ZZZ YZZZZ eu mandei o link nos dois canais ZZZZZZ eu mandei especificamente do vídeo do de Furry o Yoshi manda para mim depois esse link aí para me ver o time out aqui eu não ia lá porque ela não pode mandar link não pode ele manda mas mas manda o link direto para mim não vamos ter que voltar para o blog eu mandei lá no meme você quer tentar voltar para o blog até agora então tá procurando é ok mas tá com o número quebrado né de quatro quatro jogadores quer voltar então existe isso foi 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 só que não começou a contar ainda mas teoricamente tá lutado já e aí tem alguém conectando isso aí mas foi encerrei com um das vozes canal aí eu acho que também tava assistindo a Bessa outro dia é muito muito bom esse canal as maquiagem que ela coloca são muito legais pera o que são é porque todo vídeo ela vai ganhar uma maquiagem maluca assim ah ah o mundo do entretenimento infantil é uma loucura é loucura mesmo derrubou o tiro pelos povos vamos lá gosto muito dessa fase aqui inclusive Doutor já viu as propagandas daquele jogo de celular o Lillys Garden não acho que não acho que não mas você sabe sobre o que se trata não eu conheço tipo eu já vi aqueles aqui os celulares bizarro chinês é tipo isso não é uma história que é contada através de várias propagandas desse jogo de celular e é um jogo que não tem nada a ver com essas histórias que ele tá contando inclusive e aí é um histórico traição é tipo evany online né caraca eu tava em primeiro não acredito que é sempre uma mulher feminua na propaganda é a Kate Rampings a modelo desse jogo é muito bom é o nome da modelo parabéns ó é o punheteiro é outro outro quinto eu tava tentando ser mais difícil que você me carregue não vem vai a gente tá em segundo vamos vamos e aí o pau que vem inclusive eu não sei se sabe que tá rolando uma ascensão de streamers que estão fazendo stream piscina assim de casa uma cena de bolinha oi e aí ela dentro de uma piscina de bolinha fazendo quem tá aqui eu tava indo muito bem ela tava tipo em primeiro eu sei mas aí eu acho que você se concentrou ela com o top 10 eu não vou conseguir nem passar aqui ele nossa que vergonha gente não vai pule peixinho que coisa triste é a primeira de que isso acontece é verdade eu tenho 15 times né a gente só passou porque a nossa nossa Clarice o Clarice você já foi apreciada três mil novecentos e cinquenta e seis vezes Clarice eu nem sei como isso aconteceu mas eu agradeço assim e subindo e subindo e mais dezoito obrigado existe muito muito é é eu falei subi não mais dezoito pelo amor de aqui eu falei subi não sei mais você falou mais você falou mais você falou mais você falou mais existe redit menos dezoito é verdade não tem nada de errado nessa frase é tipo um redit de uma galinha pintadinha não sei porque eu fiquei pensando com uma coisa horrível não pelo amor de Deus criança não pode na internet e eu não acho que eu não acho que seja o pior dos conceitos assim de certa forma é é o lugar de criança não deve ir internet e eventos de anime é um lugar que eu jamais levaria meu filho se a criança não for no evento de anime onde que a criança vai virar adulto é não você vai aprender não tem evento nenhum no Brasil hoje em dia eu acho que a gente tá todo mundo morrendo eu postei eu postei no meu Twitter hoje uma parada que me chocou muito cara que um clipe da Sarah Winter na fila do show do Miave em 2008 eu vi caralho eu tava nessa fila cara aquele aquele moço que treinou o Daniel Sam isso é o senhor Miave isso é o senhor Miave exatamente é caralho que coisa bizarra cara eu fiquei muito muito tipo se o vídeo da entrevista o cara andasse mais um pouco ia me encontrar na fila ali tipo quem é Miave gente eu não sei mesmo desculpa é um cantor de The Rock de The Rock é que também fez um filme com Angelina Jolie muito bom aquele filme passado durante não tá com Angelina Jolie não dirigido pela Angelina Jolie aquele invencível que é sobre o cara que era corredor da da primeira guerra e ficou preso no quer dizer ele era não sei se era da primeira guerra ele era ele era corredor olímpico ele que foi pra segunda guerra e foi prisioneiro de guerra dos japoneses e o Miave que é esse cantor de rock que fez um show em 2008 que eu estava atua nesse filme como com o tipo o líder da prisão assim que tortura o cara entendi dizendo que tem dois graus de separação aí entre Sarah Winter e Angelina Jolie exatamente exatamente verdade é quantos graus de separação tem entre Totoro e e Sarah Winter eu acho que ela tava ali na fila ali então é por causa da fila eu tinha falado com ela tipo eu tava na fila do show cara meu Deus obrigado Filipe Ovis que seu lindo não sei quantos meses mas obrigado hoje porные não sei oi ó eu só tô ouvindo umas palavras-chave tipo Hitler Segunda Guerra Mundial a gente cuidado com os planetas e da gente a pessoa que acredita em Orosco disse jornal do o horóscopo hoje. A fase começou e apareceu a mensagem. Opa, nossa! Quase que alguém foi ali, mas... Cuidado! Tem mais pessoal do mal aqui, hein? A ViTuber aqui tá... Quem é a ViTuber? Nossa senhora! Ela tá apontada, desculpa. É a Maria que tá aqui. Ih, perdemos! Não, perdemos não! Vamos derrubar alguém! Vamos matar a gente! Morre, gente! Ai, meu Deus! Tá dando certo tentar matar ninguém! Ai, quase morreu um! Acho que a gente cudeu. Saúde! Que foi, Ian! Obrigada! Que foi, André? Você caiu, Yoshi! Eu morri antes de começar a fase. Me mata aí! Não! Compartilha! Ai, ai, pô! Acho que se todo mundo se abraçar aqui, né? Não dá pra levar todo mundo. Mentira, deve dar sim. Vai lá, acaba com a cachorrada. Sai! Perdeu! Perdi cinco mil franguinhos! O que é isso, gente? Assim, né? Eu acho que acabar na tristeza é muito, Brasil. Então... Não, eu não vou... A Maria disse que te matou, Yoshi. Ela tá falando aqui. Então, vamos continuar na partida, já que tem gente aí do chat. É a melhor coisa, André. É, vamos continuar assistindo aqui. Ah, também não passaram. Caraca, então pronto. Não tem vindo. Ah, então adeus. Então é isso. Então, gente, muito obrigado. Eu vou voltar aqui pra minha live. É um prazer. Vamos jogar mais. Ah, obrigado, Tuto. Vamos jogar mais sim. Um beijão. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Tuto. Tchau, Tuto. Tchau, Tuto. Boa noite. Boa noite. E... E tchau, também, pessoal do chat, pessoal da live. Vamos dar rede no Totoro? Vamos dar rede no Totoro, né? Faz todo sentido no mundo. Eu queria... Posso terminar compartilhando aqui a notícia que eu tava rindo? Não, por favor. Por favor, André, é claro. Ó, a manchete é a seguinte. Stripper de Miami presa por esquirtar fluidos vaginais em policial em alto da beleza. Eu devia ter desconectado antes de ouvir a notícia que eu falei. Valeu, gente. Tchau. Pera, pera. E aí, essa Stripper é a cara da mulher do Parks and Recreation, não é? Não, cara. É um pouco. Não parece muito. É muito parecido com a mulher do Parks and Recreation. É muito engraçado. É idêntica, viu? É muito engraçado. Ela parece um cruzamento entre a Leslie Knope, né, do Parks and Recreation, e a ex-esposa do Chris Pratt. Como é que ela chama? Ana... Satanás. Ana... Rickman. Como é que é? Ah! Kate Brick. Não, não. Não, não. Por que eu tô com a Ana Clinic na cabeça? Que inferno. Ana Ferris. Isso aí, obrigado. É. Mas é isso, gente. Fica aí, então, a dica. Caso vocês sejam presos, lembre-se de esquirtar o mais forte que vocês puderem na polícia. Como mecanismo de defesa. Mas olha só, também, ó, vale dizer antes que alguém fale, a história é fake, tem um artigo aqui, a história é fake e prejudicial. Aí vocês agora procurem, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. É, barra rede... Não é tutoro, né? Como é que é o nome? É salve. Salve. É só isso? Salve? É. Isso. Nossa, ok. Salve, é. Ué, tem certeza que é salve? Tem um moço careca de óculos escuro, com bigode? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Parece um bolsonarista, sabe? É o peçanha do pó dos fundos, Rafa. Que é um bolsonarista, né? O personagem. Nossa, chega. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Acredita no seu potencial. Meu Deus. Exceto se você tiver TDAH e não pode. Você não, né? Tem que tomar remédio. Rafa, isso vai envelhecer muito mal porque ninguém vai entender. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Até a piada. Beijo. Humor. E agora o beijo do Vod. Quase que desligue o microfone porque... Beijo do Vod. Muah.